Salve, salve, meus queridos! Está começando mais um Pode Dizer Podcast nesse canal maravilhoso. Estou aqui com o meu amigo Giovanni Moreschi, com o cara da Jack. E hoje o nosso convidado, hein? Tá massa, hein? Vamos apresentar ele agora? Vamos apresentar ele. Juninho Desenhos! Eu ia falar aos senhoras e senhores Juninho Desenhos! Que apresentam conosco o desenhista dos famosos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Juninho Desenhos. Olha esse nome, cara. Nossa, é um artístico, né? Muito bonito. Diferenciado, diferenciado. Obrigado, pesado pelo convite. Já falei pra vocês, né? Falei com o Dílio que ficou muito massa. E é um projeto que eu tenho certeza que vocês vão muito pra frente, porque tá muito show. E uma honra, né? Tá aqui. A honra é a nossa aí, cara. A gente já tava conversando alguns dias com ele, né? E agendando essa conversa. E vamos trocar uma ideia e vamos ele também. Sempre ajudando a compartilhar ali no Instagram. E hoje a gente vai bater um papo bem massa, né? Isso aí. Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. É isso aí. A gente vai falar da BTK. O fato de nós termos um propósito bem definido desde o início fez com que as pessoas que viessem até a empresa entendessem que ela tava ali pra melhorar a vida das pessoas. Porque até então eu tinha procurado o Kelvin naquele momento achando que era apenas investimento. Mas eu lembro que a nossa primeira conversa que era pra ser jogou rápido e demorou quase 3, 4 horas num café. Porque naquele dia eu conheci qual era o propósito da BTK. Que era melhorar a qualidade de vida financeira do máximo de pessoas possíveis. Obrigado a BTK aí pra estar junto conosco. Nossa, que rápido. Meu Deus. Passou voando. Agradeço de novo. Estou com muito calor. Obrigado a BTK aí por estar junto com a gente. Mais um episódio do Pode Zer Podcast. Tamo junto. Abraço, rapaziada. Juninho. Vamos falar antes da Senso Peg também. Né, Focada? Fala um pouquinho da Senso Peg. Da Senso Peg? Aham. Já? Já, Pia. Agora? Pra você que... Pra você que quer fazer uma... Pra você que quer fazer uma faculdade à distância, de perto, de longe, de onde você quiser fazer, não tem estudo, ou já pensou, já estudou, já fez faculdade, quer fazer uma pós? Tem pós? Tem pós-graduação. Tem pós-graduação. Quer fazer uma pós? É a distância, né, Focada? Educação e AD, né? Tem AD e tem presencial. E AD e a distância. Mas nesse momento de pandemia, cara... É verdade. A galera que tá aí à toa, tá perdendo tempo, tá só matando tempo sem fazer nada, vai estudar, cara. Vai estudar. Preço tá bom. As mensalidades aí cabem no bolso. Meu Deus do céu. Aproveita. Tá marcando tudo. Até eu tô pensando em fazer uma faculdade. É, o Focada vai começar a fazer faculdade e tirar esse bigode. Vamos dar início ao nosso papo, então, agora com o Juninho. Juninho, conta um pouquinho de você. Antes, uma introdução aí de quem é o Juninho, quantos anos você tem, o que você faz da vida. Então, eu sou o Juninho, tenho 21 anos, tava até esquecendo. Esse ano eu faço 22. Sou desenhista. Esse ano eu me formo em engenharia civil. E faz uns 10, 12 anos que eu desenho, né? Trabalho com os desenhos também. E entrego os desenhos pros famosos. Conhecido como desenhista dos famosos. E... Não, o cara é quente, mano. Veio o Instagram dele lá, pra você dar uma olhada. Só desenho louco. Juninho é desde pequena. Já é meio raquítico. O Juninho tá no projeto ali. Geralmente, né, cara? Quando é pequenininho, daí chama o Juninho, o Pedrinho. Mas daí ficou... Não, daí é pequenininho, né? Daí agora todo mundo que encontra... Ah, o Juninho tá virando o Junão agora. Junão. Igual eu, já. Eu comecei, eu era... Antigamente eu era... Era cocadinha. Porque daí tinha o outro cara que era o cocada. Eu era o cocadinha. Daí ele sumiu. Daí eu assumi o posto. Aí eu tô lutando pra virar um coqueiro. Eu gostei. Viu? Mas você tava falando... Faz quanto tempo que você começou a... Tornar o desenho a sua profissão? Cara, eu comecei com 10 anos. Por aí. Eu ia na casa do meu primo. Aí eu via os desenhos dele lá de cavalo. Ele desenhava Dragon Ball. Ah, ele também desenha. É, mas ele... Hoje não, né? Mas ele desenhava e eu ficava louco. Falava, cara, que massa os desenhos viram ali. Aí eu pegava a folha. A mãe que me fala isso. Eu pegava a folha, virava do avesso e contornava o desenho dele. E ia desenhando. Daí eu comecei a seguir um amigo meu. Um cara que hoje é amigo meu, que é o Wagner. Ele é lá do Maranhão. E eu entrei no Instagram dele. Ele fazia desenho. E entregava pro jogador. Tinha vídeo do Neymar. Tinha vídeo do Coe mandando pra ele. Falei, cara... Por causa de um desenho, o cara... Tá virando amigo dos caras, né? Aí eu falei, vou começar... Fazer isso, né? Aí fui treinando, treinando. Nunca fiz curso. Nunca fiz nada. Foi tudo treinando. Vendo vídeo na internet. No YouTube que tinha. Aí comecei a desenhar rosto de pessoas. Primeiro famoso que eu desenhei, sim... Foi o Caio Castro, eu acho. Não, nós começamos mal. Ah, começou fácil, né, cara? Eu ia desenhar um caboclo feio. 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 Tipo, colocada. Você era só um rabisco. Até feio o desenho, fica bonito, né? Não, daí eu... Eu fui, eu falei, vou investir nisso aqui. Fui treinando, treinando e... Cheguei hoje aqui no que eu tô. E no começo ali era aqueles lápis mais vagabundo. Todo mundo fala. Léo, Léo, é brincadeira. Não, todo mundo fala. É... Acha que é... Lápis profissional, não sei o que, não sei o que. Vai deixar mais bonito, né? Eu uso os mais... Os mais simples que tem. Todo mundo acha que você vai pagar não sei quanto numa caixa de lápis boa. Claro, tem as... Os lápis melhores lá. Eu nunca testei. Eu só usei da fábrica até hoje. E... Não, tem outro patrocínio, né? Hã? Vamos falar mais pra frente. Vamos falar um pouco. E aí, a porra. E daí... Todo mundo acha que é assim, mas não é. Com os lápis mais... Você acha em qualquer papelaria os que eu uso pra... Lápis da caixinha de 12. Todo mundo acha, tem que comprar aquelas maletas de... Que eu desenho. Não, eu compro as caixinhas de 12 cores. Sempre tinha na escola, né, aquele... Cara, eu também desenhava desde pequeno. E isso que me abriu a cabeça pra tudo que eu faço de arte, de criação. Que nem a criatividade. De arte, assim... De arte assim ou de arte... Não, de criatividade. Ah, tá. Porque abre muita cabeça pra criatividade. Tem que ser muito criativo. Aí eu chegava na escola lá, cara. Meu estojo era tipo lápis de... Três anos atrás. Era tipo aquele estojo preto por dentro, assim. De tudo lápis cortado, esse tamanho. Eu vi esse dia que você postou lá o tamanho do lápis que você tava usando. Cara, e daí chegava na escola lá, aquelas menininhas com lápis de... Desse tamanho, a caixona, assim. 50 e duas cores. Nem usava o lápis. Nem usava, cara. Pediam pra mim fazer os desenhos. Não pediam pra você fazer na escola também? Pediam. Você lembra que tinha umas maletas que vinha tipo... Um canetinho, giz, não sei o que? E vinha uns desenhinhos. Nossa, cara, e eu tinha uma maletinha aqui. Eu nunca tive uma dessa. Nossa, aquilo lá era... Era coisa de rico. Coisa de rico, cara. Nem sabiam pintar. Na lei eu tive uma dessa também. Eu só, as caixinhas mesmo. As caixinhas normais. Mas ainda quero. Tem uma maletona daquela lá. Só que é uns dois, três mil aquela lá. Aquela, mas pra frente... Vê se a Faber manda uma pra frente. É, vai ter que pedir, né? Mas é massa, cara. De verdade, eu gostava muito de desenhar. Me abriu muita porta esse negócio de criatividade, sabe? É legal isso. E... Cara, vamos falar como você começou. Daí disso daí. De você fazer o teu desenho, né? Do teu pessoal. Se olhar. Que vi que gostava lá dos famosos. Do Neymar, não sei quem. E como é que você começou esse contato de fazer o desenho dos famosos? De entregar, de mostrar. Que você já fazia... Já no início, daí foi evoluindo o teu desenho também. Ou foi evoluindo. Esse teu contato, sim, começou com pessoas mais próximas. E depois até chegar uma pessoa bem mais famosa. É, então, eu... Com esse amigo meu, eu peguei e comecei. Pediu umas dicas pra ele. Falei, cara, como é que você faz pra entregar, assim, e tal. Daí eu comecei a desenhar. Caio Castro, Angelina Jolie. Só famoso, famoso. Bonito. E... Internacional, assim. Ele falou, cara... Que é um conselho, ele falou... E jogador também. Desenhava jogador muito famoso. Cristiano Ronaldo, mestre. Eu nunca fiz deles, mas um exemplo. Aí ele falou, cara... Se você quer crescer no Instagram. Uma que ele já... Ele tinha 50 mil seguidores, eu acho. Eu queria também isso daí. Daí eu falei pra ele como é que fazia, né? Aí ele falou, cara... A primeira coisa que você faz... Não foca nesses caras muito famosos. Ele falou, pega jogador que tá, sei lá, na base. Jogador que não é tão conhecido, que tem pouco seguidor. Que esses caras são... Claro, são muito mais humildes. Porque também estão começando. É mais fácil o acesso, né? É mais fácil o acesso neles. E, cara, não tem um que não posta. Ele falou. Eu falei, eu vou fazer. Daí, como eu torço pro Inter, fui lá e mandei mensagem pra todos os caras do Inter. Copiei a mensagem, mandava, mandava o desenho. É que do Inter é mais fácil, né, Pia, o acesso. Falar com os caras do Inter não são tão famosos, não tem muito tipo. Tem que achar? Cara, pode jogar um tanto time aí, cara. Você é São Paulino? Tô brincando. Ô, galera do Inter não veio. Briga comigo, que eu andava contra mim. Tem sim. Nossa, tem uma história boa contra o Inter, cara. Qual? Do jogo do Paraná e Inter em Curitiba. É, mas uma hora eu vou contar essa história aí, né? Ah, conta aí agora aí. Não, depois eu conto. Depois eu conto. É ruim pro Inter? É ruim pro Inter, que é muito pior. Então não precisa contar. Não, onde é que eu parei? Cara, de como você chegava. Ah, daí, mandei pros caras, teve uns lá que me responderam. Paulão, Ailon, os caras lá responderam. Aí eu falei, vou fazer deles. Fiz, mandei, os caras postavam, me mandavam um vídeo, mandavam camisa. Falei, cara, eu pedi a camisa, né? Eu peço até hoje, porque o que é uma camisa pro cara, se for ver? Cara, é bom pensar que você desenha bastante de jogador de futebol, você gosta muito de futebol também. Então, você queria chegar nos caras, você gostava muito de futebol, daí o desenho era um meio de você jogar até o pessoal. É, eu pensava, cara, como que eu vou conseguir, porque ser reconhecido por um cara que a gente acompanha, que a gente é fã, imagina o cara falando de mim, eu falava... Sim. Ficava louco, né? Você desenhou o Adalessandro já? Já, ele tá mostrando pra você a camisa. Tem a camisa dele que ele mandou ali. Massa, cara. Pô, ídolo. Pra mim, ele é o ídolo do Inter, né? Sim. Que eu vi jogar, claro, tem o Fernandão, tem o Falcão, tem outros, mas que eu vi jogar, pra mim, é o Adalessandro e consegui uma camisa dele que, meu Deus, era meu sonho. Pra você. E daí... Que massa isso, né? Daí foi indo, daí eu fui mandando pra esses caras, daí um ia, tipo, ah, um postava lá, sei lá, o Ailon postou, aí outro jogador que seguia ele via o desenho e me mandava mensagem. Mas o meu é, cara. Eu lembro que o primeiro que me mandou, a primeira encomenda que eu fiz grande foi do Alan Ruschel, que caiu do avião da Chape, um dos sobreviventes, né? Hoje ele tá no cruzeiro, eu acho. E ele me mandou mensagem, ah, Juninho, ele tinha menos seguidor que eu na época. Ele falou, faz um, quanto você cobra pra fazer os desenhos e tal, daí mandei lá pra ele, um dele com a mulher dele, no A3. Daí fiz, mandei pra ele, cara, ficou muito bom, faz mais um aí, mandou uma foto dele com o Valdívia. Daí fiz, dele, se não faz maior... Mas se me mandar a caixa de lápis do couro, eu faço, Pia. Daí ele falou, se não faz maior, eu só tinha feito no A3. Falei, cara, tem o A2. Eu nunca tinha, nem sabia que existia folha maior, só cartolina. Daí eu falei, cara, como é que eu vou fazer também? Nunca fiz, só fiz pequeno. Falei, tem o A2, que eu tinha tentado fazer uma vez, e ele falou, e maior que esse. Falei, nossa senhora. Porque é um outdoor. É um A1. Daí tinha que ser no A1, e eu falei, nossa senhora. Eu falei, vou falar pra ele que eu não sei fazer, né? Só fiz pequeno. Se mudar a dimensão, né, ele é mais difícil de desenhar, né? É, é mais difícil e mais trabalhoso. Sai meio pesgo. E pra fazer o esboço também, eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Daí eu falei, ah, não vai dar pra fazer. A hora que eu fui mandar mensagem pra ele, ele falou, faz dois aí que eu já te deposito milão agora. Olha. Nossa. Falei, faço? Claro que eu faço. Como é que não? Eu vou dar um jeito. Já abriu uma ficha na papelaria. Foi que ano, Edirinho? Foi, nossa, acho que foi em 2014, 2013. 2014. E desde que você começou com essa tua ideia de mandar pro pessoal que jogava futebol, e essa galera começou a entrar em contato, que momento ali que foi a virada ali, sabe? Que a galera começou a ter seguidor, que a galera começou a postar, que o pessoal começou a pedir, desenho, como é que foi? Então, eu tava... Você já tava cobrando já nesse ali que você falou, né? É, aquele, o desenho grande foi o primeiro encomenda que eu fiz, e o preço também. Primeiro? Não sabia nem quanto cobrava, o cara que fez o meu preço. Daí eu falei, tá, vou fazer isso daí. Vou fazer isso daí, Pia, padrão. É, isso daí. E começou, você começou a cobrar as coisas. É, daí que eu comecei a fazer encomenda, fazer... Nem sabia, nem imaginava, na verdade, quando comecei a desenhar, que eu podia ganhar dinheiro com isso daí. Daí eu achei que era só pra fazer, por fazer. Daí, na verdade, já tinha feito uma encomenda antes, que um cara falou, pô, faz um desenho meu. Falei, como é que eu vou fazer, né? Quando você me cobra, eu falei, nunca fiz, né? Cobrei, acho que 40 pilas do desenho. Na verdade, quem começou foi o meu tio. Gastou 4 caixas de Faber-Castell. O meu tio foi lá em casa, daí ele falou, eu fui mostrar meus desenhos pra ele, ele falou, eu faço o meu e pago 5. Nossa! Fui lá, fiz em 10 minutos o desenho. Até hoje, lá no quarto dele, lá. Falei, hoje, agora tem que me comprar um no preço certo, né? Até hoje não comprou. Mas, foi indo, foi indo, daí eu lembro que eu tava, tava lá em casa, daí um amigo meu me mandou, falou, cara, olha isso aqui, que o Ronaldinho postou um desenho, ele colocou lá. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Falou, quem tiver um desenho meu e tal, tal, posta com a hashtag RonaldinhoArte. Falei, meu Deus, vou postar, né? Já tinha feito o desenho? Não, fui lá, fiz na hora, fiz na hora, postei, daí mandei todo mundo marcar, porque famoso é difícil, porque é muita notificação, daí você some. Mas, essa época você já tinha conseguido uma boa parte de seguidor no Instagram, alguma coisa assim? Não, não, isso eu não tinha quase nada. Aí, tá, falei, vou fazer. Daí, ele não postou nada num dia, não postou nada no outro, falei, a próxima postagem tem que ser o meu, senão foi, né? Aí, postou uma outra foto, não era o desenho. Falei, ah, foi, já desistiu. Aí, eu tava, tava fazendo o trote do meu primo, que passou na faculdade, e o Léo Lima me mandou uma mensagem, falou, cara, olha isso aqui. Aí, ele me mandou um print do Ronaldinho, postou meu desenho. Fui entrar no Insta, travado, não entrava, não entrava, notificação, notificação, notificação. Falei, nossa senhora. Cheguei, acho que um dia tinha ganhado mais de 10 mil seguidores já. E eu nunca tinha ganhado nada, né? Falei, nossa senhora, estoura agora, então. Falei, se eu ficar fazendo por um monte, assim, né? Daí, tá, ele postou, deu 250 mil curtidas, acho. E ganhei um monte de seguidor, só que também um monte de árabe lá, que daí ele tem seguidor árabe, né? Verdade, Fihá. Cheguei que é árabe, que tem propósito. Um dia tá jogando ping-pong em São Paulo, no outro dia tá, sei lá onde, tá no Paraguai preso. Uma filha louca. Daí, foi nesse daí. Aí eu comecei a fazer mais, foi o primeiro famoso que postou meu desenho, mas o primeiro que eu entreguei foi aqui em Guarapuá, foi o Lua Santana. Foi a primeira vez que... Que é bom lembrar, pra quem não conhece, o Lua Santana não joga bola. É, esse é outro rolê. É outro rolê. Daí entreguei pra ele aqui. Fui lá e... Mas nem falei muito com ele. Acho que o produtor dele era meio... Não deixava falar muito. Não fale mal do Lua Santana, tô focada, cara. Não, tô falando do produtor. É tipo falar do Candói pra nós. Você não pode falar mal do Candói, cara. Você não tem quem é o produtor. Do produtor, pode falar mal. Do produtor, pode falar mal do Lua Santana. É, é que os caras já colocam... Quando eu entrei, tinha um som, a JBL, no último lá. Certo pra você não falar com o cara, né? Estourando, JBL. É, tem hora da paixão, estourando. Viu, mas cara... Viu, essa parada de você conhecer os artistas é muito... Eu já falei com os piados disso. É massa porque, cara, a gente... Quem teve a oportunidade de chegar perto, tipo... Você já conheceu muito o artista, ainda mais se fez os presentes pra eles, né? Os caras são normais, véi. Eu vi você falando no... No primeiro. No primeiro. Do que que é o... Do que que é o que o cara... Você chegou, o cara ficou brincando. É igual eu tava falando pra vocês aí do jogador. Eu conversando com o cara, eu falei... Eu tô conversando com o cara normal aqui. O cara é um jogador... Daí de noite, o cara jogando a Sul-Americana. Eu assistindo ele e eu conversando também. É, a gente mistifica muito a Sul-Americana, né? Tá dando a mesma importância pra você aqui e pra Sul-Americana. Como você, cara? Você que tem 40 mil, 40, 50 mil seguidores. Pensei, não, a JBL vai chegar aqui, né? Que anda na pista. Chegou querendo tirar o tênis lá embaixo, já. Chegou querendo tirar o tênis lá embaixo, já. Chegou. Coloca o seu tênis e... Que eu já fui lá pro outro rolê lá com o Neymar. Esse ainda não. Mas vai que ele chama você pro aniversário da França, cara. Mas eu tenho uma história, cara. Um dia eu fui gravar junto com os caras lá da produtora. Me chamaram, um amigo meu. Pra gravar o Luan. Não era o produtor do Lançadanto. Pra gravar o Luan. Chegamos lá, né, cara? E eu já fui daqui até lá. Era na Divis do Paraná. E eu já fui daqui até lá. E eu não posso falar, não posso falar que eu sou fã. Eu não posso falar que eu sou fã. Tipo, cara, porque às vezes você é fã, mas você não pode ser histérico. Quando ele tá perto ali junto com os caras, né? Tipo, você deve ter tido um cara ali que você era fã, né? Eu cheguei lá, né, cara? E o Luan... E era a casa de... 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 Acampamento. Não, a casa de fim de semana deles. E eu lá. E o Luan passando do lado. De repente ele parou do meu lado. E eu falei, não posso falar. Eu não posso falar. Dietando. Eu vou falar. Cara, eu sou teu fã, né? Tem essa época do meteoro e não sei o que, tipo... E comecei no ano 7. Cara, daí o Gui viu de longe, assim, veio pra mim e falou assim, ó... Se quiser ir, cara, não precisa pagar nada pra comer. Tipo, assim, só pra quebrar o gelo, né? Deu Gui, ele falou, cara... Se eu não tivesse falado aquilo pra nós dar risada ali, cara... Você ia ficar, tipo, uma fã estéreca. Cara, porque, tipo, tem esses negócios de se ser fã, mas você não sabe se comportar... É, cara, aquela história do Lucas Lucco lá, que o Juninho me entregou um desenho pra entregar pro show dele em Pitanga, né? Que você quer promover o show. Aí a gente tava no mesmo hotel, eu tava com o desenho na mão. E eu cheguei, tava de meia no hotel, no corredor. Fui lá, pedi senha, não sei o quê. Com o cara descendo a escada pra treinar. Quando eu ouvi outra vez, tava branco, assim, cara. É o homem. Falei, cara, é o cara aí. O homem, o desenho, o desenho, não, entrega no show. Aí eu falei, nossa, meu sonho era treinar com esse cara na academia, né? Nossa, o sonho. Daí os piados, não, vamos falar que você é da produção, a academia vai estar fechada só pra vocês dois treinar. Nossa, piado, coloquei meu tênisinho correndo. Dobrou os pesos na academia. Nossa, e você acha que eu troquei uma palavra com o cara? Pô, cara, tô terminando aqui, pode fazer. Cara, travado, não sabia como lidar. É, porque daí você não quer também... Incomodar, né, cara? Você quer também ter uma postura pra falar com o cara, né? Porque eu acho que se você for muito... Ah, não sei o que, né, o cara já vai ficar meio assim com você. Agora se você for mais sério, conversar com ele e tal, você... É que eu acho que os caras lidam com esse negócio de fã todo dia, né? Todo dia. O cara estérico. Pra você, pode ser que você tá vendo o cara a primeira vez, mas o cara lida com isso todo dia. Então se você ir lá, colocar uma ideia normal, o cara vai te receber. Agora se você chegar fã estérico, assim mesmo, o cara tem isso todo dia. É, igual você também ir, porque já teve um monte que eu já fui, os caras, pode dizer que os caras foram cadela comigo na hora, né? Tipo, nem deram muita bola. Mas eu hoje, eu começo a pensar que, tipo, tem que pensar no cara também. Eu é a primeira vez, igual você falou, é a primeira vez que eu tô vendo o cara hoje ali. Agora imagina o cara todo dia, assim, quanta gente falando, falando, falando. Não vai ser igual com todo mundo. É, pro fã é muito mais especial do que pra ele, porque ele tá acostumado já. Pô, mas tem uns jogadores que tem... Jogadores, geralmente, tem uma pinta de... De mala, né? Tem, tem, tem. Tem os mais malos e tem os caras mais massa, assim, tipo assim, de conversar. Geralmente, os que não são tão famosos, são mais... Mais acessíveis. Mais acessíveis. Agora, os mais famosos. São mais coerentes, né? Mas tem famosão que é muito gente boa, que você olha e fala, não é possível que esse cara é... Hoje, você não dá muito, tipo, mais... Muito presente, assim, tipo, faz desenho, ou faz... Não, eu faço. Ainda vai... Pros famosos, é igual eu tô no... É uma coisa que eu sempre falo, todo mundo... Tem muita gente que chega, porque que... Pra mim, você cobra, e pros famosos que tem dinheiro, você dá pra eles, né? É uma coisa totalmente diferente, né? Aí, tipo, eu sempre dou o exemplo do desenho do Sorocaba, que eu entreguei pra ele. Lá em Ivaí, eu fiz o desenho dele, o desenho dele com o cavalo dele lá. Aí, antes de eu ir no camarim, que tem um amigo meu, que tem um contato com ele, e mandou pra ele. Antes de eu ir no camarim, ele postou no feed lá o desenho. Aí, tá, deu cinquenta e poucas mil curtidas lá o desenho. Eu fiz um desenho tamanho A2, que eu cobro, sei lá, média de 400, 500 reais. Se eu fosse cobrar dele, 400, 500 reais. Acho que só da encomenda que veio, através da postagem dele, eu ganhei mais de, sei lá, cinco, seis mil. Então, é melhor eu dar o desenho pro cara e ganhar... Nossa, e ganhar a visibilidade. Comentar teu trabalho, né? E o cara postar também. E daí, o Jackson Foman, tá chato também, que perdeu a perna, viu a postagem, veio me pedir um desenho. Teve outros que viu, veio me pedir. E você ganha o valor, né, cara? Porque, tipo, daí se torna valor o teu trabalho, né? Valorizado ali, tudo. Tipo, o cara artista, tá fazendo com você, cara, você pode cobrar ali, mas... Pô, a gente tá falando de desenho e tudo mais, é... É bem isso que eu tava perguntando, que mais ou menos você perguntou, mas hoje em dia, você, pra galera, é... pros jogadores de futebol, pras pessoas famosas, você mais faz como forma de presente pra eles divulgarem o teu trabalho, né? É, como primeiro, assim, eu sempre dou um pra... Porque eu ganho, igual eu falei, eu ganho através da postagem dele, eu ganho seguidor, eu ganho encomenda depois, outros jogadores vêm também, e depois o cara... Tipo, eu sempre primeiro dou pros caras lá, o desenho, aí depois os caras vêm encomendar. Já teve vários, o Alex Telles já... Na verdade, o Telles, ele começou me encomendando. Ele me mandou mensagem lá, me encomendou dois, depois ele me encomendou mais uns dois, aí depois eu dei uns... Eu dei mais três desenhos pra ele, que foi nas viagens que eu entreguei. Mas... Igual, quando eu viro mais amigo do cara, assim, daí... Porque eu vejo que o cara vai me ajudar também, né? É melhor eu... Eu... Eu dar o desenho pro cara do que cobrar dele. Então, tem cara que eu não... Mas pra quem eu não conheço muito, né? Que daí eu... Que eu faço em coisa. Viu? E teve alguém que você fez desenho, deu e o cara nem deu moral? Teve bastante. Não, não precisa falar o nome, não precisa falar o nome. mas se quiser falar o nome, vai falar o cara. Vou falar o... Aquele pau no cu lá, o... Não, o Gerson do Flamengo. Alô, o Cadu! Cara, foi o Cusão C. Do Flamengo. Marco Gerson. Coloca o Gerson aí nos comentários. O comentário é o desenho do cara. Coloca assim, hashtag Gerson Cusão. Vai lá todo mundo comentar lá, né? mentira. É que eu acho que você já contou essa história de você botando tanta gente, às vezes que... Não, eu não contei isso daí. Não? Inédito. Inédito. O Gerson não foi um cara massa. Bota pra nós. Eu postei... Claro, é difícil do cara ver, né? Aí, eu peguei e comecei a procurar. Falei, não consegui mandar pra ele. Tentei pedir pra todo mundo marcar, não viu. Falei, vou achar quem ele segue. Falei, quem ele segue, nas fotos dele também. Vi quem era da família, quem era avó, avô, avô. Vou achando todo mundo lá. O cara é pior que mulher desconfiada, né? Eu sou assim. O cara vai procurando tudo até que acha, velho. Eu sou assim. Até eu conseguir, eu não paro. Aí, fui lá, achei um amigo dele. Vi umas fotos dele lá com o cara. Mandei pra ele. Falei, ô, mano, fiz o desenho do Gerson e tal. Tem como você mostrar pra ele lá? Daí ele, vou mandar aqui. Mandou. Depois o cara me mandou um print lá. Ele, o Gerson viu a foto e colocou, trem bala, mané. Parecia um sonho da Vitória, velho. Trem bala, que trem bala, mané. Então, eu não entendi o que ele quis dizer. Não, acho que é. Trem bala, mané. Trem bala, mané. Eu acho que você, porra, quando eu ouvi o tradutor, trem bala. Deleville nem curtiu a foto também, mas tem bastante que eu entrego. Os caras, tipo, sei lá, posso lá, o cara só, sei lá, só curte. mas tem cara, igual o do exemplo do Tony Anderson, que estava contando pra vocês, ele, claro, ele não é tão, porque não é tão famoso ainda. A carreira dele ainda, ele jogou acho que em três, quatro clubes ainda só. Ele está no Bahia hoje. O cara, meu Deus, agradecendo, ele agradece todo dia, fala que ele gosta muito disso, agora tem cara que entrega os caras mal curto. Cara, sabe, olhando de um outro ponto de vista, às vezes, não chega nem na pessoa, às vezes, é tipo uma assessoria de imprensa, que faz toda essa parte, de Instagram e tal, e não chega nem nele. as caras. Tem que ficar brincando, que ah, às vezes não é nem o Gerson que cuida a rede social dele. Ele até me falou um exemplo também do Rony, que eu entreguei a desenho, e ele falou, cara, muitas das coisas dele, ele passa pela assessoria, não chega nem nele. Os caras, porque como é muita coisa, então você tem que ter um cara que vai cuidar disso. E às vezes os caras nem... Tem artista que nem acessa, às vezes, o Instagram. É, alguém cuidando, alguém cuidando. mas eles perdem várias coisas humanas ali no meio do esporte, é uma assessoria, que vai filtrando para ele, e deixa um pouco, de lá, dessa parte mais... Assim, do fã mesmo. Isso. Você torna algo muito mais mecânico, né? É, tem também o do Neymar, o Neymar, que eu entreguei para ele. Chegou até ele, mas, igual, não postou nada, não falou nada, mas está lá no... Cara, como é essa história aí? Como é essa história aí? Meio! Que gauchão! Se emocionou. Cara, então, o do Neymar, eu estava lá fazendo os desenhos e tal, aí, chegou um cara a falar comigo, o Elcir, que ele trabalhava na Record, no esporte interativo. Não. Nossa, você já esqueceu o nome do programa. Nossa, você é esporte interativo? Esporte interativo aí, ó. Não? Não. Esporte fantástico. Esporte fantástico. Olha, eu estou esquecendo, onde é que eu fui? Desculpa, Record. Daí ele foi lá, me deu parabéns pelos desenhos e tal, das minhas viagens, que ele também era mochileiro, daí começou a conversar comigo, eu falei, ah, vou fazer um desenho do Neymar agora, que estava chegando a Copa, acho que era. É, chegando a Copa daqui do Brasil. 2014. Nossa, quanto você tem hoje? 21. Você tem 21. Você tinha que pegar... Não, era para... Ou era para a Copa de 2018? Como é que era? Você tinha que pegar a autorização e não ir por escrito. 2018. 2018. É. Nem o Juninho, sabe? Também não é direito, Pia. Não lembro, porque faz tanto tempo, acho. Aí eu falei para ele que ia fazer o desenho do Neymar, daí ele falou, cara, isso daí dá uma pauta boa para uma entrevista, falei, nossa senhora, eu na Record, cara. Ficar mandando mensagem para o cara, deu certo, deu certo. E eu na Record, depois do Guedes, Pia, imagina isso. Ficiosoíssimo, garoto. Daí ele me mandou mensagem, falou, vou colocar na reunião, segundo tem reunião com o povo ali da... Tem uma reunião lá e vou jogar isso daí e ver se eles acham legal. Ele me mandou mensagem, cara, os caras gostaram, vamos gravar. Falei, nossa senhora. Aí ele falou, onde é que você mora aí? Eu falei Laranjeiras. Ele falou, foi bem certo aqui. Ele falou, ah, viu que ele não ia poder vir para cá, daí eu tive que ir para Cascavel. Falou, porque a gente tem a... Filhada. Filhada lá. E o cara não vai poder também ir para Laranjeiras, então você não consegue ir em algum lugar lá de ter um amigo meu que morava lá. Falei, cara... Ele fazia faculdade lá e só pegou uma casa lá. Cara, a casa dele era menor que isso aqui quase. Kitnet. Falei, não importa, vai a qualquer lugar aí. Se passou como minha casa lá. Aí eu fomos lá, gravei a matéria, que a ideia era eu pegar, eu estava fazendo um desenho para entregar para o Neymar, né? Daí depois, a hora que eu conseguisse entregar, a gente ia gravar de novo para... Só que aí, tá, fiz o desenho dele e mandei para André Salves, que André Salves também, quando eu comecei a fazer aquelas postagens, ela viu o meu desenho através de outros jogadores e veio me encomendar. Daí, me mandou uma camisa dela, aí eu... Aí ela estava... André Salves é... É bem isso que eu ia perguntar. É a camisa 7 da seleção. Deixar claro, porque para André Salves, eu falei, será que é uma amiga dele? É só da seleção brasileira. Hoje ela está na Roma, mas ela estava no Barça, a camisa 10, que ela me mandou uma camisa 10 ali do Barça, vou mostrar para vocês depois. Aí ela foi para o Barça, aí eu... Ela deu lá que ela ia para o Barça. Falei, cara, o Neymar está no Barça. Bem do tempo que o Neymar estava no Barça. Falei, vou pedir para ela se ela não consegue entregar para mim lá. Mandei a mensagem para ela, falou, claro, me manda, que eu entrego. Falei, aí fui lá, mandei para ela, para São Paulo, que ela morava. Aí ela pegou, não lembro que time que ela estava jogando. Aí ela foi para a Barcelona, eu lembro que eu estava em Belo Horizonte, nesse dia eu tinha ido viajar com os amigos meus, e daí começou a dar na TV que o Neymar estava para ir para o PSG. Falei, tomara que dê tempo dela chegar. Tomara que não vá. Tomara que não vá. Aí ela chegou, tipo, chegou hoje, daí ela falou, amanhã cedo eu vou lá no treino, já entrego para ele. Quando ela chegou, ele tinha recém saído. Foi se despedir lá e saiu, não deu para entregar. Nossa, um dia, cara. Aí falei, tá, ela falou, mas vamos fazer assim, daqui uns dias, acho ele volta aqui ou eu tenho que ir para lá, não sei. Mas ela conhece ele pessoalmente. Aham, tem uma foto dela com ele, lá com o Messi, aquelas fotos que eles fazem do Barça com o time. Aí eu falei, tá, ela esperou, tal, tal, daí eu falei, vou tentar de outro jeito. Aí, igual, quando eu pego foto de jogadores, eu tento achar os fotógrafos para pegar as fotos com eles, que ele é a resolução melhor, né? Aí tem o Lucas Figueiredo, que é o fotógrafo da seleção. Aí eu falei, vou tentar com ele, né? Eu falo para ele que faça um desenho dele também, para dar um agradado no cara também. Não ir lá só pedir para o cara, entrega para mim. Todo mundo quer ganhar um desenho seu, cara. É da hora. Na hora que você, quando você faz as coisas assim, tipo, você estava procurando gente para fazer, você vai, faz lá, e é um ou outro que aceita, né? Daí você dá o presente, e depois todo mundo quer, cara. Isso é uma coisa fantástica, tipo assim, é uma construção, né? É uma construção. Não, eu acho que é filha da poté, cara. Mas que o Marocu, o Garmick não aceitaram antes. Ah, não, isso sim. Mas o desenho é muito legal. Cara, o cara fica muito feliz. Mas assim, eu acredito que do Neymar é uma parada... Mas entregou de boas, né? Não, aí eu falei com o Lucas, fiz um desenho dele, ele falou, claro, me manda que eu entrego para ele. Daí eu mandei para ele, foi bem na Copa, porque daí ele estava lá na granja com o marido, aí ele levou o desenho, daí ele falou, cara, não consegui entregar, não sei o que e tal, ele falou, mas espera aí que a gente está indo... Não, o Brasil estava indo depois para um amistoso no... Foi bem na Copa. Não, foi na Copa da Rússia, que daí eu lembro que quando chegou o desenho, chegou uma semana, ficou na mesma semana que eles estavam embarcando. Ele falou que não conseguiu levar, ele falou, mas quando voltar eu entrego para ele. Aí, depois o Brasil teve, acho que uns dois amistosos nos Estados Unidos, ele levou, eu mandei mensagem para ele, ele falou que entregou para o Neymar, que deixou no quarto dele. Mas daí não falou nada mais, mas eu falei... Mas ué, foi no desenho? Eu falei, será que é verdade ou não, tal, tal. Aí passou, acho que passou um ano, o Enzo me mandou, falou, cara, olha isso aqui. O Enzo mais velho do Brasil. O primeiro Enzo brasileiro. Primeiro Enzo brasileiro. Tem quase 21 anos. 21 anos. 21, 22, não sei. 21, 22, é, alguma coisa assim. Primeiro Enzo brasileiro. Quando tiver o filho do Enzo, vai ser o Enzo Júnior. Primeiro Enzo Júnior. Primeiro Enzo Júnior. Daí o Enzo que mandou? Ele falou, cara, olha isso aqui. Daí a NR Sports, que é a empresa do pai do Neymar, postou uma foto lá do novo escritório deles, lá em São Paulo, e o meu desenhão lá no escritório do pai dele. Enquadraram? Enquadraram. Tá até a minha cartinha lá, escrevi uma carta, tá até a carta junto com o desenho lá. Caraca. Cara, às vezes o Neymar postou alguma coisa e tipo assim, tava sem internet e não carregou. Cara, tem muita coisa. Ficou. Não, mas tem muita coisa, igual nesse negócio que você falou aí, às vezes postou, tem muita coisa que os caras postam e, tipo, não marca, não chega a notificação. Sei lá, se você só compartilhar no Stories uma postagem do feed, não vai chegar pra você. Sim. Então, tipo, tem muita coisa que as pessoas me mandam, do build, do Big Brother, o Arcrebiano lá. O Arcrebiano. Eu mandei pra ele o desenho, aí, uma menina me mandou mensagem, falou, olha isso aqui, me mandou o Stories dele, ele, claro, ele postou que ele foi no correio pegar os presentes e tal. eu vi, aham. E dele, um dos que ele mais focou, foi o desenho, que dele abriu aqui e tal, mostrou, é um videozinho meio, bem editado assim, que ele fez lá. Mas aí, tipo, não, se eu não tivesse me mandado, eu não ia nem ter visto. Você nem ia ver. Por isso que é bom as pessoas, às vezes, estão sem ver um desenho meu aí já. Ou já marca ele. Ou eu sou, eu sou, eles não me mandam, eu não ia saber também, do Neymar. Mas às vezes, até as pessoas, os caras marcam e não aparecem as coisas. Qual que é teu Instagram, Fala aí pra galera. Juninho desenhos. Tem. Agora vou voltar a postar mais. Quero fazer um curso de desenho, quero começar a postar mais vídeo no YouTube. Você vai dar curso? Quero. Muita gente me pede. Você tem o canal no YouTube? Tem. Qual que é? Juninho desenho? Juninho desenho. Tudo juninho desenho. Juninho desenho lá dentro. Só. Tinder não, né, cara? Não, esse aí, não. Nunca tiro. Mentiroso. Eu já tá cheio lá, cara. Meu sósia, meu sósia. Então tá errado? Eu esqueci de desabilitar lá. Pode ver a foto antiga. Pô, então vamos falar um pouco daí como é que foi daí a tua viagem. Você teve a Copa e durante a Copa você tava viajando, certo? Cara... Quando o povo da viagem... Copa... Da Rússia. Ah, da Rússia. É, tu não tava viajando pra Copa, né? Não, não. Você tava viajando pra Portugal. Não, é... Eu tava lá em Laranjeiras daí chegou um amigo meu que... Achei que eu ia falar que tava... Ah, tava aqui em Portugal. Tava lá em Laranjeiras. Tinha viajado. Tinha viajado ainda. Não, aí... E eu já tinha essas piras. Eu ficava vendo os caras mochileiros viajando e tal. E eu queria muito viajar, né? Aí eu já tinha viajado pros Estados Unidos antes. Daí eu falei eu quero ficar viajando. Eu gosto de viajar. Daí... Comecei a ver isso daí e tal, tal. Daí o meu amigo veio pra cá. A gente saiu jantar com outros amigos do nosso lado. E eu falei pra ele. Falei, cara, o que você acha de a gente ir viajar? Fazer um mochilão na Europa? Não gasta muito e tal. Planeja bem certinho. Dá massa. Falou, vamos. Sou parceiro. Daí comecei... Sai muito caro pra viajar? Sim. É, vamos a gente saber. Não, eu... Quanto que saiu isso daí? Pode falar? É, eu falo. É que na verdade, tipo assim, eu... Se você for pensar, eu digo que foi muito barato. Porque igual se você pegar uma... Sei lá, uma agência... É a diferença. Você pega uma agência pra você não se estressar. Você não tem que ficar procurando. Você pega tudo prontinho, a viagem ali e vai. Claro, você vai pagar mais caro. Agora se você planejar tudo, se você pesquisar, igual eu fiz. Eu ia lá, pesquisava qual o melhor lugar, qual a melhor forma de ir de um lugar pro outro, quantos quilômetros dava um pro outro, quantos dias tinha que ficar em tal lugar pra ver tudo, porque às vezes, sei lá, você fica dois de um lugar, mas você dá uns quatro pra ver. Então eu planejei tudo. E igual eu digo, a viagem é... Você tem três viagens e uma só. Uma é quando você começa a planejar a viagem. É uma viagem. É a outra. É quando você tá na viagem. e a terceira depois é tipo agora que você fica relembrando. Então é outra viagem. Aí, tipo, a gente ficou lá. A gente ficou um mês. Caralho, velho. É uma viagem mesmo. É uma viagem, essas coisas. A gente ficou um mês lá. A gente foi pra oito países. Foi pra Portugal. A gente chegou, na verdade, em Portugal. E foi pra França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Estália... Junho, julho de 2018. Junho, julho? É, de 2018. É... Tudo... A gente planejou tudo, gente. Só que a gente fez mochilão mesmo. Não é luxo. A gente ficava em rosto. Mas assim é da hora, cara. É, igual o Diego. Quando a gente vai, igual pra agora, que fui viajar com a Brenna, minha namorada, já não foi assim porque... Ah, por isso não tem Tinder. Por isso não tem Tinder. Porque quando você vai... Quando você vai... Não é essa irmã. Ah, é essa irmã. Não é essa minha irmã. A Duda tem Tinder. Tem, Duda? Aí... Já esqueci. Não, foi a sua última viagem com a Brenda. Ah, porque daí quando você vai com a piazada é mais de boa, né? Mais loucura, né? É, igual... Você se vira, né? Você não tem tanto motion. É, e a gente não liga também pra isso. Igual a gente dormiu em rodoviária pra perder ou perder a ônibus. A gente dormia em rodoviária, dormia em aeroporto. Ficava num lugar ali igual a Mr. Dunk, que a gente ficou num quarto e um japonês tava mais cheirado que não sei o que no quarto. Não entendia nada o que ela falava. Lá tem aqueles Airbnb também. É, também. Só que a gente não... Eu nem sabia, na verdade, que tinha o Airbnb. A gente pegou mais hostel. Falei, vamos pegar pra ficar... Porque é massa você ficar lá, sei lá, num quarto com umas pessoas que você nunca viu na vida. A gente ficava conversando com os caras lá. Cara, isso que é o da hora. Tá louco? O cara tem uma tradição mesmo. Eu acho que a viagem vale a pena quando você tem a ideia de viajar. Você fica num hostel, você conhece as pessoas de outros lugares que estão na mesma pira que você viajando pra conhecer o lugar. E uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes quando você faz uma viagem pra um lugar que você não conhece... É trazer um ímã de viadeiro, né? É a parte gastronômica do lugar. Tipo assim, você não vai viajar pra esse lugar pra você ir no McDonald's, né, cara? Eu acho que você tem que conhecer... Lógico, você vai. A gente comeu muito lá, mas a gente... Igual na Itália. A comida local. Na Itália, a gente ia comer massa, ia comer pizza, ia comer isso, aquilo. Claro, ver o que é dali, né? Só não comia em Portugal. Como é que é o nome? Uma coisa bem... Tudo mundo mandava... Aquele negócio do porco lá do Portugal, como é? Porco preto? Porco preto? Não, é um nome tipo... Como é que é o nome? Bacrilhão? Churisço? Biscatinha de você. Alguma coisa assim. Graparigas. 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 Não, 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 é sério. Não, mas tem um... É um nome engraçado. É um nome engraçado que é lá tudo troca mesmo. Que é um negócio muito famoso lá. Que é um negócio bem engraçado. Eu falava, carai, que que é isso? Não, é uma comida típica aqui. A barriga. Você não comeia. Alguma coisa assim. Daí, mas é igual... A gente ficou um mês lá, foi pra todos esses lugares aí, viajou. Quer ver? Eu tenho tudo anotado ali. Mais de 10 mil quilômetros a gente viajou. Ali é. De ônibus e avião. Com comida, com bebê e tal. A gente gastou, se não me engano, uns 10, 12 mil pra ficar um mês em tudo isso. Oh, louco. Um mês. Fora... É um negócio muito especial que aconteceu na França, né? Mas igual, eu coloco tudo nesse valor. É passagem, é as passagens lá dentro, é hospedagem, é comida, é lembrancinha. Eu acho que eu trouxe uns 2 mil só de lembrancinha. E ima. E ima. Ima. Torreifelzinha. Torreifelzinha. Não, daí eu falei, vou levar pra Duda. Não, vou levar uma torreifelzinha, assim, desse tamanho. assim, vai gostar, né? Cheguei ali no quarto dela, tem uma desse tamanho. Falei, nossa. Cacilei nessa. Importante. Daí, na frente do... Como é que é o nome? O Jardim de Versalhes, lá em Paris. Lá em Versalhes, em Paris. Tinha uns caras lá, uns da Gana, sei lá de onde, que fala português. O cara vendendo e tal. Daí, com um monte de chaveiro. Do chaveiro de Torreifelzinha. Ah, é... Trinta por, sei lá, dez euros. Falei, nossa senhora, eu e o meu amigo viemos com uma mala cheia de... Só de... Incha. Desse que eu vou dar pro chaveiro. Vou dar um decado pra cada um. Tá louco, meu. Mas... Daí foi, na viagem também. Daí, na verdade, a ideia era viajar, só que as minhas viagens eu não gosto de ir só pra viajar. Quero que tenha alguma coisa relacionada aos desenhos. Sei lá, alguém pra me entregar um desenho e tal. Aí, o Telles, antes de eu ir, ele falou, queria um desenho meu. Aí, eu comecei pra onde eu falei, cara, vou tentar mudar o roteiro pra mim ir pra Portugal, pra ir pra Porto, pra tentar entregar pra ele. O Junior falou assim, o Piazada, eu que vou organizar o roteiro aqui. Não é por nada, mas eu que vou organizar. Não, mas foi tudo aí. Os Piazada nem sabiam pra qual... Nem sabiam que precisava o roteiro. Pra onde que vamos, Piazada? Ele falava, pra onde que vamos? Daí, tá, foi indo. Daí, eu falei, vou mudar lá pra mim tentar entregar pro Telles, né? Daí, o que que eu pensei? Falei, eu já tinha feito um desenho do Cacilhas. Eu mandei pro Telles ver se ele conseguia entregar antes, mas daí, eu acho que ele não tinha visto a mensagem. Falei, vou tentar pedir pra ele se ele não me ajuda a entregar. Falei, imagina entregar pro Cacilhas lá, né? Falei, mas é difícil, né? Aí, mandei ele e falou, cara, consigo sim, venha pra cá, que daí eu falo pra ele e eu sei entrega. Falei, nossa, eu nem dormia direito. Aí, fiz um dele, dele, segurando a, a taça da Copa, 2010, né? Um grandão no A1 e já tinha esse dele. Tipo, parecia com esse do Alter que eu trouxe ali e o do Telles também. Aí, a gente no, lá em São Paulo, a gente teve que ficar umas sete horas, acho, esperando no aeroporto e eu levei num tubo o desenho. Aí, eu peguei, a gente tinha que esperar, ficava na sala de espera, eu botei o desenho aqui, sentei aqui e fiquei lá. Fiquei, fiquei, deu a hora do voo, fomos pro avião, a aeromoça, ah, se alguém deixou algum pertence, não sei o que, avise, falei, nada. Não deixaram nada, não. E o voo tava bem vazio, porque na verdade, a gente ia, tipo, a gente chegou lá, eu me encontrei com o Marcos, 8 da noite, o nosso voo era às 11. Aí, a gente, até engraçado que daí, a gente foi lá e imprimiu a passagem, vamos tomar um chopper agora, né? Sentamos lá no barzinho, tomamos um chopper, aí eu botei a passagem aqui, botei meu passaporte, o chopper e tirei uma foto, era no snap ainda. Tirei pra postar, a hora que eu tava editando aqui, eu olhei a hora, eu falei, 8 da manhã? Falei, Marcos, nós imprimimos errado, passaram a fazer ovelho, 8 da manhã, outro dia. Fomos correndo lá, falei, vamos perder o avião, imagina, ficamos sonhando ali, ficamos 2, 3 horas bebendo, aí vamos perder o avião, chegamos antes, aí fomos lá, a mulher, não, não receberam o e-mail? Falei, não, ah, o voo de vocês foi cancelado, porque deu um problema lá de Miami, que tava vindo um, daí vai ser amanhã, mas vocês vão ali na, acho que é a Latam, não sei qual, que eles vão passar tudo certinho, vão dar o hotel pra vocês, um voucher de comida e tal, chegamos lá na fila, acho que a gente chegou, eu até, tenho o vídeo no YouTube, dessa viagem, do começo da viagem, né, eu até nem terminei, eu só fiz até quando eu cheguei lá, depois eu não tive tempo mais, daí você viveu, daí você não voltou, mas se você ver o vídeo lá no YouTube, tem esse perrengue que a gente passou, que daí a gente, sei lá, era 10 horas, que a gente chegou na fila, a gente foi ser atendido 1 hora, foi eu e o Marcos, daí um deles, o outro Marcos já tava lá, e o Gabriel tava indo, não, o Gabriel já tava lá, o Gabriel fez um mochilão na Colômbia, da Colômbia, ele foi direto pra lá, e daí o outro, o único que eu conheci é o Marcos, né, mas esses outros era conhecido dele, daí o cara foi de uma cidade pra lá, se encontrando tudo lá, aí, mas é engraçado ver esse vídeo lá no YouTube, que a gente ficou sofrendo lá, daí o cara saía, o cara tava cuidando, não voltava mais, meu amigo ficava falando lá, esse cara fugiu, deixou nós aqui, eu gravei tudo, eu quero gravar tudo isso aqui pra postar, e daí foi, a gente chegou em Portugal primeiro lá, daí depois, a gente ficou acho que dois dias em Portugal, e fomos pra Paris, só que quando eu tava, eu lembro quando eu cheguei no, no avião aqui, ali em São Paulo, que deu na, tava vendo a televisãozinha ali, do avião, é, ah, que se a França for pra final, é, eles vão colocar um telão na frente da Torre Evel, pra passar o jogo, foi, nossa, e bem no dia que a gente ia estar lá, eu falei, imagina dar certo, mas você planejou isso antes, você já sabia, eu nem, porque, eu nem sabia que a França poderia ir pra final, porque, porque tipo, ah, sei lá, tava nas oitavas, eu tô indo pra Paris, mas, eu tô indo pra Paris, tô indo pra Bélia, tudo eles estão na, na Copa, então pode ser qualquer um, mas eu nem pensei nisso, aí quando eu vi que tava indo pra lá, falei, nossa, deu bem certinho, agora eu vou torcer pra França, agora eu sou França desde criança, né, aí a gente chegou lá, tá, a gente foi lá no Jardim de Versalhes, no primeiro dia, aí a gente, como tava voltando meio cedo, a gente falou, vamos pra, pra uma torre lá, pra tirar umas fotos antes, tem pouco tempo, mas, tava no final da tarde, a gente andando por meio de uns barzinhos assim, uns brasileiros lá, ah, não sei o que, com o meu amigo, tava com a camisa do Brasil, aí ficam bebendo com eles lá, daí a gente chegou lá na torre, na verdade, a gente passou na torre antes, e tava cheio de gente, mas muito, muito, muita gente, isso um dia antes da final, um dia antes da final, aí eles, nós falamos, por que que tá cheio de, eles falaram, vocês não sabem, hoje é o dia mais importante da França, que é o dia da queda da Bastilha, e vai ter uma hora de fogos na torre, sem parar ali, e é um dos eventos mais fome, os caras emendaram, tipo o Brasil, que é um carnaval, os caras emendaram, dois dias de festa, cara, muito louco, eu tenho os vídeos lá, a torre ficou uma hora em seguida, tocando, e tinha, sei lá, uma ópera lá na frente, e tinha muita gente lá, a gente ficou, a gente nem sabia, e pegou bem certinho no dia da, feriado mais importante lá, e no outro dia a Copa, e no outro dia a feriado de novo, três dias, tudo louco, daí, daí eu no, lá com o meu amigo, daí a final, aqui acho que foi às cinco da tarde, lá era meio dia, alguma coisa assim, ou ao contrário, não lembro, não lembro como que é a hora lá, aí, eu falei, cara, vamos assistir lá na torre, e eu supiá, porque eles viraram amigo daqueles caras, que eram uma mulher brasileira, e o marido dela era francês, daí chamaram eles para assistir num bar, porque disse que ia ter muita gente na torre e tal, falei, não, falei, vamos, se vocês quiserem ir lá no Corpo, pode ir, eu vou sozinho para a torre, eu falei, imagine, a gente dá uma cagada dessa, de vir bem no dia da final da Copa, que a França está, e assistir um jogo aqui na França, com os caras, na frente da torre, passou a seleção campeão, foi no bar, no bar, assistindo a televisão, capaz, por que que eu não ia ter vindo para cá então, por que que eu ia ter vindo para cá então, aí, os piados, vamos lá no bar, eu falei, podem ir, daí o Marcos, não, vou com você, aí a gente foi, a gente, sei lá, o jogo era meio dia, a gente saiu, é, era meio dia, aqui no Brasil foi às 5, a gente saiu, só que a gente saiu atrasado, eu falei, dá tempo, pega o metrô aqui e tal, quando a gente chegou no metrô, tudo fechado, estava interditado, porque tinha muita gente querendo pegar metrô, para ir para lá, vamos ter que dar pé, eu falei, nossa, quantos quilômetros? Ah, dava uns 5, do hotel até lá, aí a gente foi indo, eu queria achar uma bandeira, queria achar, queria comprar tudo, um copo, falei, agora é a hora, cerveja, para tudo que é lá, daí, foi mandando, e era uma festa, cara, tipo, carro passando, buzinando, e cheio de gente na rua, parecia que, você estava no meio de uma festa, mas, cada lugar da rua, estava cheio de gente. Quantas mil pessoas assistiam, sabe? Eu vi uma notícia, que quando a gente estava lá, tem a foto ali, tinha mais de 3 milhões de pessoas na frente da torre, para assistir a... Nossa, cara... Só que foi, a gente conseguiu assistir 15 minutos do jogo, a gente chegou, estava atrasado já, aí a gente ia num lugar para entrar na torre, era bomba, era gás, que daí tudo não queria entrar, e a polícia brigando com os caras, e gente correndo, eu tenho os vídeos aqui, a gente saindo correndo, porque os caras vindo atrás, a gente ia para outro lugar, também bomba e tal, e falei, nossa, não acredito, e eu comecei a me desesperar, porque, caralho, imagina o sonho disso aqui, eu não posso ver, não posso poder ver, os caras vindo jogando bomba, aí a gente passava nos bar, cara, acho que 20 metros para trás da porta do bar, era cheio de gente tentando assistir na televisão lá, nossa, aí a gente passava, gol, todo mundo comemorando, a gente não conseguia ver, aí passava em outro bar, dava gol, começa a dar uma aflição, aí a gente passou por um, que eu tenho um vídeo aqui, que foi um dos pênaltis, da França, parou todo mundo, ah, pênalti tal, pênalti não, sei lá como é que eles falam, aí eu falei, vamos esperar, como é que eles falam? Fran, não sei se é assim, eu só inventei agora, aí, aí, a gente encontrou duas senhoras lá, que eram brasileiras, aí começamos a andar com elas lá, duas senhoras, é verdade, eu tenho a foto aqui, vou te mostrar depois como que é, aí, a gente parou, falei, vou esperar aqui, aí, eu até tenho um vídeo aqui, os caras, eles ficam fazendo assim, antes do pênalti, aconteceu o gol, eles gritavam lá, e fervo, daí, falei, agora vamos, são muito esquisitos, acabou com, não, é, perguntar se os franceses são feios, são bonitos, são, não sei como é que é, você viu, 3 milhões de franceses, os franceses, as francesas, são, 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 não é, que eu falo, 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 aí, aí, chegou, a gente ficou no lado, e todo mundo ia lá, a malandragem brasileira, aí, todo mundo ia lá, tentava falar com os polícias, não dá, não dá, a gente ficava implorando com os caras, não dá, não dá, até que chegou uma hora que os caras abriram, meu Deus, cara, sabe o que é, parecia que estava correndo um cachorro, desesperado, para dar tempo de chegar, a gente chegou, ficou lá no meio, cara, aquela, aquela, os 3 telão lá na frente, a gente assistiu no jogo, uns 15 minutos, e a França ganhando, acho que, já, já estava ganhando o jogo, falei, meu Deus, não acredito que vou estar aqui, né, eu até tenho o vídeo lido, na hora que acabou, nossa, o fervo que deu lá, e sinalizador, e o povo gritando, e, cara, imagina, não, só, os franceses, eles já falam, tipo, parece que está catarrando, né, cara, imagina, todo mundo gritando lá, cara, parece que é uma chuva de cuspo, como é que é com o cara catarrando, não, será que é assim que é? não é francês, não é assim? tem que ver, tem que falar com o Neymar, para ver se é... Cara, eu só estou queimando a minha imagem, mesmo, né, e antes de nós ir para o intervalo, vamos falar do Eduardo Petson, que é personal trainer, que vai começar um projetinho aqui, meio que fica sendo, 90 dias, 90 dias, é, o Juninho está até mais forte, né, cara, até parece que o Juninho também vai fazer o projeto, não está fazendo, não sei, não está fazendo, o Eduardo é personal trainer, faz mais de 10 anos, que ele tem experiência na área, então, o cara está aí com nós, nosso amigo, é um cara gostoso, é um cara gostoso, tem horário disponível, para personal, então, entre em contato com ele, o Instagram dele está na descrição do vídeo, e vê no nosso canal do QG, lá, que a gente está começando um projetinho bem legal, quer ver o que é sendo sem camisa? Meu Deus do céu, logo vai ter um vídeo assim, horrível, 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 vamos para o intervalo, a gente volta, tem um desenho do Juninho, tem o final da Copa ainda, tem as camisetas que ele ganhou dos jogadores, lá ele vai contar, acho que cada camiseta tem uma história, tem, tem umas 350 camisetas, eu trouxe algumas, eu deixei umas em casa, então, uma para mim, uma camiseta, eu deixo isso aqui com vocês, vamos para o intervalo, a gente já volta. A sua empresa, teve queda nas vendas, ou precisou fechar temporariamente, em algum momento da pandemia? Meu nome é Everson Pereira, e eu sou fundador da Fuel Agência Web. A Fuel cria sites de venda, otimizados e personalizados para o seu negócio, de forma rápida, e com ótimo custo-benefício, abrindo a sua empresa para o mundo. Saiba mais como podemos ajudar você e sua empresa, acessando fuelagenciaweb.com.br. Estamos de volta, um abraço aí para o pessoal da Fuel Agência Web. Cara, termina de contar aquela história ali, antes de terminar, antes de terminar, vamos falar do Sr. Neres. Ah, é verdade? Sr. Neres, cara, muito, estamos muito agradecidos, hoje os piafos foram cortar o cabelo de novo, semana passada foi de novo, eu só não vou porque eu tenho preguiça, mas o cara é bom, mas bom. Cara, olha aí, o Cassiano está bonito, hoje o Ju já não tem o que falar, o cara é mister, o cara só faz o retoque, só faltava o cabelo mesmo, só o cabelo. Lembrando que o Sr. Neres tem 10% de desconto, 10% de desconto. Para quem falar que assistiu pode dizer. Vem lá no Pode Dizer, quero meu desconto. É, isso aí, chega com um print lá, que estava assistindo, não queremos, não queremos um negócio de agora aí, pode enxergar lá aí. Ah, rapazinho, vamos continuar aí. Viu, continua aquela história do avião ali, cara, que você começou a contar, a gente mudou o assunto, quando foi perdido, conclua ela ali, porque eu acho que ela... Porque tem o final da Copa ainda também. Tem bastante coisa. Vamos lá. Cara, eu estava falando lá, o moço perguntou se alguém não tinha deixado nada, eu falei, não deixei nada, né? Quando eu vejo a mulher entrando com meus desenhos lá, falei, meu amigo meu falou, você está ficando louco? Não tem muito que viajar para entregar os desenhos, você vai me deixar? Só para isso. Daí foi, a gente chegou lá, até uma história bem legal de contar, que a gente chegou lá em Lisboa, aí a gente foi pegar um metrô para ir para a cidade, e tinha um grupo de brasileiros lá, dava para ver, tipo, do CTG, assim, daí, de Goiás. Aí, estava na nossa frente ali, daí eu falei para o meu amigo, olha, os caras são do Brasil, e daí quando você sai para fora, quando você vê um brasileiro, aqui você não quer ver brasileiro. Aí você chegou lá, você fala, cara, o brasileiro, o cara falando em português, ali, aí, a hora que eu estava saindo, a gente estava bem no meio, assim, era a porta aqui, a gente estava no meio da porta. Aí, eles saíram, daí, quando eu olhei para fora, tinha um pé assim, e eu olhei para trás, e ele, não, você que é o Juninho, eu falei, nossa, meu amigo olhou para mim, falou, você está ficando louco, cara, olha isso, não sei o que, ele ficou parado, assim, falei, sou, daí fechou a porta. Aí, eu falei, eu falei, tomara que o Piá me chame, né, no Instagram dele, ele me mandou mensagem depois, falou, eu vi você lá no Facebook, era um cara que eu, que eu segui, eu lembro de ver, ele curtindo meus desenhos e tal, e eu nem imaginava, e o cara lá, lá em Portugal, do nada, se encontrar com o cara lá, meu amigo até hoje, ele fala, cara, que louco isso, sei lá, e o cara até reconhecer. A gente se sente tão importante, que nem... Nossa senhora, eu estava me achando do famoso. Fale lá do final da Copa, daí como é que foi, 15 minutos para acabar o jogo, vocês já estavam lá. Daí a gente entrou lá, chorando. Chorei, chorei de emoção. E do salário da mãe. Começou a tremer, imagina, eu já não estava conseguindo entrar, aí o lugar é bom, era bom, era bom, conseguimos entrar. Falei, nossa, eu não estava acreditando, imagina, na final da Copa, e os caras ganhando. Aí acabou, toda aquela festa lá, daí os caras erguem na taça. E Ratatouille para cima. Aí eu até tenho os vídeos lá, em televisão, e a gente começando a falar lá, e bem louco na frente da televisão, não entendia nada o que o cara falava. Mas naquela hora você era muito mais francês que brasileiro. Inventava um Chochislau lá, e chegou. Daí a gente saiu, foi comprar uma cerveja lá, cerveja quinta lá, tudo latão, tinha tudo quinto, eles estavam tudo quinto lá. Aí os caras foram para Champs-Élysées, para comemorar. Daí que começou a dar no jornal, a mãe começou a me mandar mensagem, que estava vendo, gente morrendo, estava dando briga lá. Você cuida e piá. É. Daí, nem fomos lá. Você não está em laranjeira. Mas você tinha que dar de lá, naquela época, no MCG. Eu não tinha nem 18, tinha 17. E fazê-la, você ia falar, você está com 20 anos. Teve que pedir autorização mesmo, para ir. Você é emancipado? Você é emancipado? não, não é emancipado? Não, nem precisou. Só que tinha tomado uma cerveja, meio escondido. Não podia beber, mas só. Ah, lá não. Não, não lá é 16 que pode beber, acho. Não é nada de carro, 16? Não é alguma coisa assim. 16 lá, você faz o que quiser. Eu sei que nos Estados Unidos é 21, daí ferrou. Nessa última que eu fui, agora, a Brenda bebeu, eu não. Não se mandava. A gente teve que pegar um voo de Toronto, para Nova York, daí a gente só conseguiu um... Parou no Canadá? Mudou a viagem. Não, essa foi agora, foi esse ano. Começou do ano passado, na verdade, que daí a gente teve que pegar um voo para Toronto, para Nova York, daí não tinha econômico, só primeira classe, porque não dava para chamá-lo. Aí, primeira vez, né, que eu fui, primeira classe. Tenho nem roupa para... Meu Deus, eu cheguei, tenho nem roupa para... Eu com aquela minha jaquetona vermelha, sabe, que culpava três bancos, aí a mulher chegou, pediu se eu queria ir guardado, tinha um armário lá, entreguei para ela. Daí, depois, bebê, fui ver, não podia beber, né, uma coca. cara, eu tomei, era... Sabe aqueles copinhos de tomar uísque, assim? O voo dava uma hora, eu tomei treze. Fazer valer, vou aproveitar essas copaiadas aqui. Terminava, eu via a mulher, eu falava, mais um, mais um, mais um, eu falei, eu tô gastando, falei, é de graça? Falei, venha. Comida era de graça? Vamos ver um pouquinho desses teus desenhos? Bora. Trouxe uns aí. Dos desenhos, falou, falou, falou do desenho. Olha essa copaiada em cima, que eu não tenho um. Cara, vou tirar o copo. Vou tirar, vou tirar. Vou tirar, porque... Senão eu já deixo a conta ali depois. Vou ficar com o copo na mão, porque eu não consigo ficar longe dele. Nossa, rapaz do céu, olha isso. Eu trouxe alguns, porque a maioria eu entrego, então esse é o que sobrou. Não tem um poninho aí. Não tem um poninho? Ah, cocada. Não, pra passar aqui, eu tô com medo, cara. Cara, vai passando aqui, eu acho, pro Juninho, você vai mostrando. Nessa camisa do Juninho. Você vai contando aí a história. Deixa esses carinhas aqui, que não são muito famosos, deixa pra depois. Depois, né? Vamos sambar. Conta esses caras aí. Vai contando aí, Juninho, dos desenhos. Esse aqui é o Heisenberg? Caralho, cara, olha que desenho massa. o Vair tinha? Esse aqui, eu sou fã dele, né? Daí eu falei, vou fazer. Viu, isso aí é só, mostra aí, quantos tons de cinza é isso aí? Mais de 50? Não contei ainda. Mas eu usei um lápis só. É um lápis só? Um ou dois. Bolô. Cara, só vai apertando. Só. Ó, esse aqui do, cara, esse aqui tá na hora. Caramba, velho. Esse é o Teles. Esse aqui. Muito massa, Que Teles já entreguei uns... Quanto tempo você deve fazer um... o tempo desse aqui, ó, fazer um desenho igual a esse aí, que é... Esse aqui eu vou deixar ele. Foi umas oito horas mais ou menos. Oito horas? Pô, mas não foi esse que você foi entregar? Não, não lembro se ele tá aqui. Tá aí o cara fez uma cópia, né? De segurando. Eu fazia, eu fazia cópia antes, mas esse tamanho não tem como fazer, não consegui achar um lugar bom pra fazer. Você fazia duas vezes o mesmo desenho? Não, não fazia. Vocês viram do Paulo, viram do Paulo Gustavo que eu postei esses dias? Tem três fotos, uma com a roupa azul, outra rosa, outra verde. Eu só editei no Photoshop, e todo mundo tava achando que eu fiz três desenhos. Entendi, só deu uma saturação ali. É, só pra dar um... Olha esse Dante, tá contratado. Tudo. Acabou que ela. Infelizmente, eu não vou... Olha a Juliette aqui, ó. Infelizmente, eu não vou poder desenhar essa foto de novo, esse olha, né? Não, graças a Deus não. Meu Inter vai eliminar nas cartas. Eu vou ter que largar meu copo pra não poder pegar esses negócios. Que bonito, velho. Juliette, eu só vou mandar pra ela também. Deixa eu ver. Não, não vou pegar porque a gente tem medo, né, cara? Manda pra ela uma cartinha, um beijo meu também. Vou mandar. Manda falar. Já escreva aí. Vamos fazer um corte aqui, ó, já mostramos ela aqui. Ou um pouco bravo aqui, cara, muito bom, cara. Pouco cavalo? Pouco cavalo? Esse aqui disse que é o melhor jogador da seleção que nós tivemos já até hoje. Não te dá uma angústia quando você coloca os desenhos ou você não leva muito assim pra galera ver? Ai, Brasil! Não, tem que não. Ai, Brasil! De galera ficar pegando e ficar com dedo. Dá um medo, né? Então, toma cuidado, hein, cara. Não encoste. Isso que você fez durante o Big Brother e no final. isso eu fiz na hora que ele... dois dias depois que ele saiu. Ah, depois que ele saiu. Cara, esse colorido aqui tá muito tão realista, cara. Agora que eu tô, porque eu sou mais do... Meu realismo é melhor no preto e branco. Só que agora que eu comecei a fazer no colorido. Tô treinando mais. Ei, manda pra cá esses aqui, cara. Pô, e esses caras que se conhecem? Ah, esses caras que estão começando agora aqui, ó. Ô, cara, que bonito, velho. Esse desenho do desenho pode dar uma olhada aqui. Esses caras tem futuro aí. Cara, vamos fazer um negócio. Mas eles imitaram vocês, né? Eles usaram mais referência. Vamos fazer um negócio pra subir lá. Vamos mostrar uma foto e todo mundo comenta e marca tudo pode pá lá. Esse aqui do... Esse aqui do preto e branco do... Ô, Cassiano, vamos fazer um negócio. Vou postar uma foto com o desenho do pode pá. Todo mundo comenta pode pá, não pode dizer, e pode dizer não pode pá. Pode pá! Quero vocês aqui, hein? Vamos ver. Oi! Quero vocês lá, cara. Que bonito. Gente, olha que obra de arte isso aqui. Isso aqui não é... Cara, mesmo que você pegue, coloque do lado pra você fazer uma cópia de uma foto. Não o que você tá imaginando, né? Você fazer a cópia... Cara, isso aqui é muito massa. Cara, muito... E aí sempre tem um fio da puta, né? Que chega que... Não sei se pra você, né? Também com o lápis da Faber-Castell. Fica fácil. Mas a orelha dele nem é bem assim. Não, tem uns que fazem, sim. Tem uns que... Tem uns que falam, meu Deus... Tem uns que sempre acham defeito. Ah, mas... Cara, aquele... Ou os piores. Podia ter colocado um negócio... Podia ter colocado a faixinha dele que ele usa, né? Tipo, colocando coisa... Cara, já tá pronto, já tá feito. Mas a pior é no Insta, que a gente sempre tem... Pode ver, quando é dia do desenhista, todo desenhista posta. Hoje é dia do me indesenha. Todo mundo manda mensagem, me indesenha. Ou perguntam, você trabalha ou só desenha? O que você faz além de trabalhar? Você trabalha? Faz um meu de graça. que coisa mais linda. Tem uns que mandam uma foto. Ô, faz aí e me manda como é que ficou? Só pra mim ver como é que fica. Se ficar bom, ter pago. O que eu acho mais graça hoje é... Esse aqui tá muito bom também, cara. Muito bom. Fiz um dele achando que ele ia ganhar e ele perdeu, cara. Tem uma página no Facebook. Mandou algum pra ele já? Pro Anderson? Eu mandei pra um fã clube deles lá. Ele curtiu. Muito bom esse daqui, cara. Muito massa. Tem uma página no Facebook que é de quem mexe mais com arte. O Cassiano deve saber. Ajeita pra mim. Ajeita pra mim? Claro. O cara chega com... O cara põe uma foto dela lá e tem como tirar esse fundo aqui. Tem como tirar esse cara que apareceu do nada. Daí... Eu tô ligado a isso aí, cara. E os caras tipo, tiram a pessoa e deixam o cara aqui. Faz uma doada assim, sabe? Tem como deixar mais perto da câmera e os caras pegam e colocam... Opa, chegou a galera aí. Pelado dá pra nós, do... Mercado! O... Nossa! Tá chegando bem! Meu Deus do céu! Primeiro recebido os caras! Eu não acredito! Alvivaço! Alvivaço! Que que é isso? É o sonho de leitininho da panificadora Andretti, cara. A rapaz é trazer aqui, velho. Ela mandou um direct e eu falei, cara, mano, o sonho pra nós e ela trouxe um sonho. Cara, aí sim, hein? Cara, vamos aproveitar pra falar pro Ike Fome começar a patrocinar nós. A gente gosta muito de comer, né? Oi, Ike Fome! Você vai com a cara do nosso programa. Ike Fome vai patrocinar nada, cara. O cara não vai dar nada. Vai sim, porra. Vai conseguir. Fala, chama a galera. Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Vamos falar pra galera marcar o Ike Fome, né? Vamos fazer um corte. Vamos falar pra galera marcar o Ike Fome. Ike Fome. E pra gente ver se a gente consegue ter uma conversa com o pessoal do Ike Fome. Vai ser uma chamada para Ike Fome, tá? Agora a palavra. Ike Fome, Ike Fome, Ike Fome, Ike Fome. Por favor. A gente gosta muito de comer. Olha o tamanho do Cassiano. Pra quem tem fome. Pra quem tem fome de conhecimento de comida, Ike Fome. Gente, agradecendo a bonificadora Andretti. Vamos deixar a Instagram na descrição do vídeo e um agradecimento especial à Rafa. Pelo sonho que a gente vai comer depois, né? Pra não fazer bagunça. Cara, mas é muito dele. Tomar no cu, cara. O Pô, Júnior tá com fome aqui também, cara. Só você hoje. O homem e sonho. Tá com fome, Júnior? Cara, quer um sonho? Cocada. Se preferir sonho ou suspiro? Qualquer... Dá o sonho pro Júnior, dá um sonho pro Júnior. Que vai fazer bagunça. Vamos abrir agora. Não, você faz com uma coisa depois de fazer bagunça o desenho dele, né? Não, tira o desenho então a gente vai comer no sonho. Não, não sei se que manda. Vamos, vamos... Oh, vamos deixar pra cá esse desenho porque a gente tem outra coisa pra gente ver. Exatamente. Então tá bom, vai. Juninho. Não, então comendo. Pega lá. Pô, eu. A gente, quer que é comida? Quer um sonho? Cara, é delicioso demais. Não, vai comer tudo. Não, não vou comer tudo. Não, deixa, depois vou comer pra eles aí, pros convidados. Querem comer? Querem sonho, quer sonho? Dá pros convidados. Ah, tudo assim. Nós esperamos, cara. Vamos, antes de eu vir e mostrar todas as suas camisetas aí, as camisas de time, trouxe uma lembrancinha pra nós? Trouxe, trouxe. Vamos ver. Ah, você já gosta disso pra ganhar aí, ó. É muito bom ganhar presente. Os convidados... Cara, não há, não há isso daí. Aí, ó, tô... Eu vendo agora os produtos de Tereirei, trouxe pra vocês um kit aí. Ah, mano, aqui da hora, mano. Black erva. Uma erva de energético. Expressão do amor através do sabor. Cara, como é que é? Você representa ele? O que é isso? E a gente tem vendo os produtos dele também. Essa marca é tua, ó. Não, é dele. Mas eu te vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Olha aí. Uma erva de energético, depois experimento uma avó de ver se é bom. Nunca descreve. Se você colocar a avó de Tereirei, fica pronto. Não, não sei. Eu nunca testei. Mas é do energético, é do Tereirei. Ah, é do sabor energético. Uh, que legal, véi. Caralho, só a embalagem já... Não, abre esse do cheiro pra você ver. Só por a vodka e... Puxa ali, tem um traquinho ali. Tem uma coisa de mim. Os caras comendo tudo nossos sonhos lá, véi. Ó, deixa que como é que a pega ali, tá? É, cara. É muito energético, sim. Só que é forte o cheiro, mas o gosto não é tão forte, sim. É, mas... Cara, eu sei o que você olha do avó, nossa, como é que você toma o Tereirei? Água só, tá bom, não. Dá, eu também sou desesperado. Não, 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 não. O pior é o cara que toma o Tereirei. Se a gente tiver, meu Deus do céu. Cara, não, não tem que ser com água, só. Cara, chega a ser um pecado, véi. Deixa eu ficar muito bom, véi. Só que cê lembra do dos pobres do Tereirei? É tipo, lembra de formatura, final de formatura. Brutus Tereirei, Brutus Tereirei. Deixa eu ver se eu tô sentindo aqui uma bombinha. Vem aí, covid-sistema, né? Deixa eu ver se eu tô sentindo. Cara, que da hora, isso é muito bom, cara. Deixa aqui em cima. Parece que ele tinha um... Mais um aqui, ó. Tinha que fazer um incenso com essa Brutus Tereirei. Pô, nossa, véi. E o Tereirei é energético mesmo, ó. Ó, essa é boa. Olha o copinho, ó. Olha o copinho que da hora, cara. Deixa aqui. Black. E já falei pra vocês, vou trazer um desenho de vocês, fazer um desenho de vocês três. Tem que botar aqui, ó. Mas vai ter que botar aqui, ó. Cara, tem que colocar na TV o desenho. Deixa nós ali, ó. Porque eu não aguento ficar... Eu deixo cês mais bonitos. Pode deixar. Tem página no Instagram? Tem. Brutus Tereirei. Brutus Tereirei no Instagram. É eu e meu primo, a gente tá vendo lá. Só entra lá e chama. Ó, joga lá pra lá. Ele lá. Muito obrigado, galera. Que... Ó, o próximo... O próximo a gente vai fazer aqui gravando... Não, vamos ter um cupom do ikefome também, né. Vai conseguir um cupom do ikefome que não pode dizer. Que tu vai falar, a nossa meta pro próximo programa tem cupom do ikefome. Tem cupom do ikefome. Tem cupom do ikefome. Exatamente. Tá louco. Nossa, isso aí. Ó, joga lá também. O que vai? Sonhos grandes. Viu? Vamos ver que as camisas lá. Esses são são grandes. Eu trouxe algumas e deixei umas em casa e trouxe umas... Cada camiseta dessa aí tem uma história, né. Ah, então vamos tirar aqui o sonho aqui. Calma aí. Tira ela pra lá. Tá no cabido ali, se quiser tirar. Miserável, cara. Muita coisa. Caralho, o cara trouxe o guarda-roupa mesmo, velho. Viu? Mas nem jogador de futebol troca. Nem a Neyshuis tentando camisa. Essa aqui é do jogador. Veja atrás, ó. Essa é a da Andressa, 10 do Barcelona. Aí é o autógrafo dele ali atrás. Ah, cara. Que massa. Caralho. É o Messi do feminino. Brasileiríssima. Essa é dela e essa... Oh, é até... Nossa, parece que dá uma energia boa do seu jogador. Cara, dá uma energia boa do seu jogador. Cara, se você coloca essa camisa aí no jogo, você faz três gols, Pia. Cara, se você colocar essa camisa... Essa camiseta tão oficial assim na minha vida. Essa aqui. Que que é essa? Cara, que daora. Essa o Teles me deu lá na Europa quando eu fui. Essas camisetas que você guarda, elas se usam às vezes assim? Eu quero enquadrar todas. Tocou? Essa aqui eu fui levar o desenho pro Teles, dependendo que ele me deu uma sacolinha e falou, eu trouxe um presente pra você. Eu te posso, vai esquecer. Capaz. Mas olha atrás. Ele mandou eu colocar até meu nome na camisa. Meu Deus. Esse aqui. Do Rodrigo Moledo. Do Rodrigo Moledo. Do Rodrigo Moledo. Esse é do Felipe, que o Didi está no Atlético de Madrid, na seleção. Essa é a camiseta que eles jogam. Cara, esse aqui é o sonho de tudo que é piada aí. Um abraço pros colorado aí, que tem uma galera que é colorado na nossa região. Nossa, esse aqui também tá... Esse é o José Sá, que era goleiro do Porto, tava no... Um grande abraço para meu amigo Juninho Desenhos. Tamo junto. Ô Juninho, você viu que o Cossiello também tem uma coleção. Ele mandou em quadrato. Do Ibra. Ele tem todas as camisas do Ibra. Não, ele falou lá que ele tinha, tipo, de todos os jogadores que ele tinha conhecido, ele foi guardando. Aham. Daí tipo, chegou num auge lá que ele já não tinha mais onde guardar as camisetas. Eu quero chegar nessa. Essa aqui? Quero chegar nessa. Eu quero... Ó, a do D'Alessandra aí embaixo que ele me deu. Essa? Essa aqui? Essa é do Sacha. Essa aqui? Essa é da seleção bastante feminina. Esse é o Lianco, que era do São Paulo. Tá no... Tá no Torino. Esse é o Lianco que me mandava. Essa é uma seleção da camisa. Da olímpica. Ah, esse que é o Lianco. Olha, que da hora. Essa é a direção. Ó, cara, que massa descolorado, velho. Ó, vocês estão vendo aí, cara. Essa é a relíquia. Essa eu quero... Essa? Não sei. Que legal. Vocês não podiam nem estar encostando, né? É uma... Vocês, eu deixo. Vou deixar minhas digitais aqui. Também é o jeito que você pede a pele. Parece que estão pegando a porco, né? Pega direito. Ó, essa é da Andressa também. Cara, isso é um manto. Eu não tenho nem experiência de pegar camiseta de futebol. É, cara. Da Alessandro. Para mim é uma das mais bonitas. Essa aqui, ó. Do Sporting, do Rafinha. A qual? Essa? Essa verde. Com verde. Essa com verde. Viu? E dessas aqui, qual que é a história louca aí que você tem? Cara, essa da Andressa. É, a que mais tem... Que ela entregou o desenho do Neymar. Que foi para entregar o desenho do Neymar. É a da Barcelona. Do Barcelona. É, quando ela estava no Barça. Agora está na Roma. Mas... Ah, aquela ali que eu falei também da viagem. Essa? Essa eu ganhei do Teles lá. Ele falou, tem um presente para você que ele me entregou. Eu até tenho um vídeo, acho, no meu Instagram dele me entregando. Ele mandou fazer com o meu nome. Mandou colocar meu nome. Aí, eu estava com aquela... Acho que está com você aí. Uma... A do Porto. Que está toda assinada também. Branco. Uma branca, a gente está para cá. Meu Deus, cara. Não. Essa não. Essa daí, ó. Essa ele tinha me dado um ano atrás. Daí eu levei. Porto é... De Portugal. De Portugal. Ó, tem o... Que era o de Paranaguá. Porto Santana. Porto Rico. O Porto lá de Paranaguá. Lá do Tim do Porto. Ali é o autógrafo do Cacilhas. Tem aqui. E atrás. Cara, esse é daquele vídeo que você tem que está entregando dentro do carro. E foi massa quando eu estava indo... Quando começou a Copa, né? O Cacilhas que levou a taça na abertura. Eu falei, cara. O cara está levando a taça da Copa no estádio. Eu escolheram um cara para entregar o Cacilhas. E ele está entregando. E eu, semana que vem, vou entregar um desenho para ele. Nossa. Daí quando eu cheguei lá, eu tive um... Mas morreu. Você conheceu ele pessoalmente, né? Aham. E o massa que tinha bastante torcedor lá de Portugal junto no portão para querer tirar foto com os jogadores, né? E até hoje eu tenho muitos seguidores lá de Portugal. Os caras... Até hoje eu converso com eles. É muito massa. Os caras estavam lá. E um jogador assim que você... Não sei se você já atingiu o teu marco, o teu sonho. Um jogador que você quer mesmo assim... Encontrar e trocar uma camiseta e... Cara, um cara... Fazer um desenho. Tipo, por amor mesmo assim. Que você... Um cara que eu consegui entregar. Que é o... Para mim foi o maior que já existiu. Foi o Ronaldinho. Só que eu não entreguei para ele pessoalmente. Eu tenho a foto dele segurando o meu desenho. Mas não tenho... Eu não consegui entregar pessoalmente. Mas o Cacilhas... Eu chegar no Cacilhas foi... Porra. Nossa. Mas ainda que era tipo, sei lá, entregar para o Neymar também. O Neymar tem o meu desenho lá, mas eu não entreguei pessoalmente para ele. Mas o Cristiano Ronaldo que eu sou fã. Você nunca desenhou o Cristiano Ronaldo? É isso que eu ia perguntar. Qual que é o time fora do Brasil? Você tem em time? Eu sou... Era Real Madrid. Mas não está muito bom, né? Estava ruim, mas eu sou. Você não desenhou o Cristiano Ronaldo? Você nunca desenhou o Cristiano Ronaldo? Cara, muita gente me pede o Cristiano Messi. Os caras fãs nunca desenhavam. Mas foi naquela... É porque é mais difícil, né? Eu pensava... É muito difícil. Igual o Neymar. Tudo mundo fala... Ah, porque eles não desenham o Neymar. Eu falo... Ah, o Neymar nunca vai ver meu desenho. Eu não sei o que fazer aqui. Ah, velho. Vai que não é. Deu bom. O caboclo lá é humildão, né? As pessoas que conhecem ele... É que é muito assédio para o cara. Então, às vezes, ele... É igual a gente estava falando antes, né? Para a gente, ele está vendo o cara ali a primeira vez. Mas, imagina... Imagina o Neymar. Quantas pessoas... Enchendo o saco dele em tudo. Sim. Ele é uma super estrela hoje, né, cara? Só a meninadinha agora, né? Imagina. Cara, conte um pouco dessa exposição que você vai fazer. Não sei se a galera está sabendo. Você vai fazer a exposição dessas camisetas? Não. Dos desenhos. Bodo, por favor. Para nós não sujarmos. Mas podia fazer duas camisetas também, cara. Porque tem um moto. Pega essa do Inter e esconde lá. Essa é do Alessandro. Essa é do Inter. Nós vamos jogar bola. Vamos fazer um leilão. Vamos fazer um sorteio aqui do... Pode dizer que essa é do Alessandro. Foi a tia todas. Vai da boa. Vai da boa. Cara, mas vai lá enquadrar isso aí, né? Que vai ficar... É, se eu quero enquadrar todos. Mas eu fui ver o preto fazer os quadros. Meu Deus. É muito caro. Porque daí cada quadro tem que fazer. Não dá nem para fazer dobrar. Vai dar um quinhentão quadro a quadro. Mais ou menos. Vai ser desse tamanho. Obrigado. Eu acho que vou pegar e vou arrumar um varal e só pendurar ali. Começa a pedir enquadrada, né? Começa a pedir enquadrada. Se tiver, né? Tomara que tenha. Vou participar da exposição lá em Paris, no Museu do Louvre, que é o maior museu do mundo. Com dois desenhos em outubro. Fui convidado pela Vivemos Art, né? Que é a empresa que trabalha com isso. Já trabalharam 20 anos na Globo, em novelas e tudo mais. E eles fazem as exposições lá. Vai ter também exposição em Bruxelas, na Bélgica. Só que eu optei pela... De Paris. Então, se tudo der certo, se der para ir para lá em outubro, está lá participando com dois desenhos dessa... No maior museu do mundo. Nossa! O maior museu do mundo. Alcancei o máximo. Você vai desenhar alguém... Tipo, qual que é a ideia dessa exposição? Então, já fiz os dois desenhos, já enviei, está lá no Rio de Janeiro com eles, que eles já estão fazendo toda a documentação para enviar, que tem que fazer tudo de documentação para exportar eles, né? Então, fiz do... Na verdade, não vou contar. Ih! Verdade, agora que eu lembrei. Eu não vou nem postar. Só no dia lá eu vou postar. Nessa exposição é tipo, o teu desenho, ele vai lá como uma obra de arte. Uhum. E você pode vender. Posso vender lá. Vai estar à venda meus dois desenhos lá. Juninho, você tem uma ideia mais ou menos do quanto que pode chegar a valer um desenho desse? Falou nos bastidores aqui, cara. Não, tipo assim, você pode estar pensando na sua cabeça. Ah, deve valer uns... É, porque eles me falaram que vale muito lá. Porque a arte aqui no Brasil é muito desvalorizada. Lá é... Os caras pagam em desenho uma fortuna. Então, você pode ver até pelas obras que tem lá, né? Dos caras lá que valem milhões. Não é à toa que está lá, né? É. E um desenho meu que aqui custa duzentos, trezentos reais. Lá é quatro, cinco mil. Então, vai estar mais ou menos nesses valores lá. Que eu coloquei eles, né? Pra venda. Então, mas os caras... Em euro. Era euro lá, né? Era em euros. Eu podia botar... Mas... Cara, imagina assim o cara, uma veinha lá... Lá da Itália. Vai lá no museu. Compra o bagulho. Leva pra ela lá. Fala, né? Isso aqui é de um brasileiro. Laranjeiras. Uma obra... Tupiniquim. Isso é uma obra lá do Tupiniquim. Guaraní. Ó, os índios do Brasil desenham bem, né? Os índios do Brasil desenham bem. Isso aqui eu comprei de um índio lá do Brasil. Coelho é o Rio das Cobras. Lá do Rio das Cobras. Lá do Rio das Cobras. Perto. Caramba, imagina, tipo... Pô, aqui de... Quando que é mesmo? Em outubro ainda não saiu as datas e você vai ter, né? Por quê? Por conta da pandemia agora... Ah, mas lá... Pode ser que tenha, mas pode ser que... A vacinação tá lá, tá adiantada, né? Hã? A vacinação lá tá de boas. Só que o problema é aqui, né? Tipo, se eu vou poder... Porque às vezes eles vão aceitar só... Tipo, a França aceita só quem já tá vacinado pra ir pra lá. E do jeito que tá indo vai demorar pra não tomar, né? Né? Mas... Tomara que... Não, daí se você for tem que fazer quarentena em outro país, ficar 15 dias no México do Médio Fábio. Que ruim, né? Rui ficar no México 15 dias, né? Pia, né? Deve ser ruim, né? Se fosse um Spring Break ainda, né? Mas lá em... O ruim é o dinheiro, né? Vamos fazer uma vaquinha aí pra mim. Uma vaquinha. Isso! Juninho não. Juninho no Louvre. Juninho no Louvre. Eu aproveito por vocês no México, viu? Mas... Deus me Louvre, né? É. Mas cê viu que daí cê chegou... Cê chegou... Cê chegou... Nossa, cara. É... Olha aí. É tipo esse tipo de gente que contrata. Ainda bem que é gravado que dá pra cortar. É... Cara, cê viu que cê chegou, tipo, no auge, né? O máximo. Eu acho que é o auge. O maior museu do mundo. O maior museu do mundo. Eu digo que não tem nenhum outro lugar que consiga chegar, né? Não seja o... A Monalisa tá lá. Maior museu da lua, talvez. O quê? Nossa! O que que cê falou? Maior museu da lua, talvez. Essa ganhou do museu do... Deus me Louvre. Deus me Louvre. Deus me Louvre. Cara... Fora a exposição, você tem uma novidade muito massa, né? Pra você parar de gastar dinheiro em lápis de cor e tal. Como que vai ser isso daí? Conta aí. O que eu mais queria, aconteceu. Agora eu sou embaixador da Faber. Ihhh! Vou ser embaixador da Faber. Até o ano que vem, vou ser embaixador da Faber. Eles vão me mandar um kit por mês pra não tá mostrando os... Uma caixinha de doze. Eu fiquei pensando, tava até falando com a Brana, com a minha namorada. Já pensou se o cara manda pra mim dois lápis, né? Ah, eles não mandam a quantidade lá, né? Recebidos. Eles mandam um lápis por vez ali. Um 6B ali. Vamos perguntar pra você qual que é a cor que você mais usa. O dia, né? O vermelho que eu preciso. Mas como é que funciona? Você sabe o que que você vai receber? O que que vai fazer? Eu não sei do que... Mas eu tô pesquisando que tem que... Eu tenho que fazer a publicação lá com a hashtag Poder da Criatividade. Aí eu comecei a pesquisar pra ver lá. Tem bastante gente que tá recebendo já. Eu tava vendo que eu ia ganhar. Já tá rolando. É... Mas ainda não sei. Tá, mas eles são só... Eles só são... Tipo... A maior empresa. Patrocinados. Não, as pessoas ali que estão recebendo. Patrocinados. Você vai ser o embaixador. Uhum. Pra tá... Sendo representante da Faber, né? Caralho! E era o que eu mais queria. Imagina você ser patrocinado. Vamos supor. É patrocinado, né? Sim. Pela maior empresa do teu ramo. Do teu... É. Falar um jogador ser pela Nike. Uhum. É basicamente isso. Cara, que da hora. Muito fácil. Agora vou aproveitar. Não preciso gastar mais com lápis agora. Ah, isso. É caro, hein? Você pensa que não é, mas vai... Igual eu tava falando, né? Os dedos... Eu faço... Ó, o Inter. Pode ver quantas camisas do Inter tem. Eu já fiz, sei lá, 30 desenhos do Inter. Eu uso muito vermelho. Amarelo também. Então, quando eu acabo o vermelho... O preto do colorido também. Vai comprar um lápis, você precisa comprar a caixa inteira. Então, teve um mês ali que eu comprei, sei lá, 5, 6 caixas de lápis. Por causa do vermelho. Só por causa do vermelho. Por causa de 5 lápis vermelho, eu tinha que comprar 5 caixas de lápis. Aí... Começa a fazer... E daí, tipo... Eles não vendem avulso, né? Se você... Não, não vendem separado. Cara, e se você for pegar outra cor, já... Outra... Outra... Um avulso, assim... Começa a fazer mais no Palmeiras que você gasta os vermelhos. Faça mais, né? Começa a fazer... Começa a fazer do Corinthians que você só compra lápis 6B. Olha... Só a verdade... Não precisa fazer... É verdade... Já que a gente tá falando de futebol e tudo mais... A série B agora, ano que vem vai ir, eu acho. Ixi, falei, tem um corinthiano. Eu nem torço. Você já trocou uma ideia? Tentou fazer um desenho, alguma coisa pra galera dos Desimpedidos? Já pro Fred, foi... Eu digo que foi o Fred e o Jerry Smith, que foi os dois famosos que eu mais ganhei seguidor, mais ganhei visibilidade. Ah, já rolou então? Já fez. Entreguei três desenhos pro Fred. Três. Caralho. Você entregou pra ele, hein? Qual foi o primeiro? Ah, lembrei. Primeiro foi uma foto do Fred com o Ronaldinho. Foi um sonho que o Fred realizou, porque ele jogou com o Ronaldinho no Maracanã, se não me engano, num jogo das estrelas. Acho que o Ronaldinho tocou pro Fred, ele fez o gol e eles comemoraram o sambando, daí eu peguei a foto e... Ah, tô ligado. Eu lembro desse desenho. Eu mandei pro Fred e ele postou, acho que eu ganhei, sei lá, 15 mil seguidores só no stories dele. Caralho. Daí, ele postou falando, tem até o vídeo até hoje ali. Até no vídeo aparece atrás da chuteira que o Cristiano Ronaldo deu pra ele. Daí, outra vez, eu entreguei um dele do Cristiano Ronaldo, quando ele gravou o Cristiano Ronaldo. Tá no... Eu tenho no meu Instagram ali, no feed. Ele grava os vídeos do Desimpedidos e o meu desenho tá aqui no... Que da hora. Caralho, que massa, mano. Ele grava ali. E fiz dele agora que ele fez aquela série do Vai Pra Cima Fred. Fiz uma fodeira com a taça. Magnus. Mano, o cara, esse Fred, eu acompanho ele também há um bom tempo. Eu nem sou muito fã de jogar bola. O cara é muito humilde. Muito. Tipo assim, é tudo que ele consumiu... Cara, até se um dia, né? Com a fama que ele tá, né? E ele é um cara muito esperto. Se um dia tudo der certo, esse cara ainda vai tá aqui nessa mesa. Caralho. E cara... Esse cara vai tá nessa mesa aqui. E cara, nós vamos lembrar disso porque tipo... É uma coisa assim que nós falamos com o Juninho hoje. Que ele teve contato com muita gente grande. E cara, tem essas pessoas assim que o cara é demais, velho. O cara é muito humilde, né? E você fazer essas coisas pra ele... Ainda mais ele. A fama que ele tá. O cara gravou com o Cristiano Ronaldo. O cara é amigo do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo segue ele. O filho dele assiste os vídeos do Fred, igual ele falou. Então, o cara tinha bem jeito pra ser um... Cusão. Cusão, né? E o cara, ele... Se você mandar uma mensagem no direct lá, ele responde. Ele agradece. Ele faz... Ele posta. Tipo, tem muito... Tem muito cara que eu tenho que pedir se ele pode postar. Tipo, ah, tem como postar lá, divulgando. Porque os caras... Pegando os que eu mando, os caras só recebem e não postam. Tem uns que fazem por vontade própria mesmo. Igual o Fred. Fred, eu não pedi. Só mandei o desenho. Ele postou todas as vezes. É... Um dos que eu... A mais gente boa pra mim, dos famosos que entreguei, foi o Jerry Smith. O Jerry Smith. Quando eu encontro com ele, parece que a Duda sabe, né? A gente foi em Beltrão agora entregar o desenho pra ele. É... Eu tava na fila. Daí ele viu que a hora que abriu a porta foi uma outra hora. Na verdade, eu não tava nem conseguindo entrar. Ele mandou... Porque eu já tinha mandado mensagem pra ele. Ele mandou o... Porque tinha, acho que... Sei lá... Só umas 10 pessoas e não ia dar mais pra atender. Porque ele tinha que ir embora. Ele mandou o segurança ir lá me chamar lá fora. Eu fui contornando, assim... Passando por todo mundo na frente. O cara mandou eu ir lá. Aí, a hora que abriu a porta do camarim, que foi uma pessoa... Uma menina que tava na frente. Ele olhou, me cumprimentou assim já. Da hora que eu fui entrar, ele mandou chamar. E eu entrei ele gravando stories. Ah, quem tá aqui? Olha o Juninho. Que legal. Que rapaz, nossa. A gente ficou uns 10 minutos lá conversando. Ele perguntando as coisas. É massa, tipo, famoso tratar assim, né? Cara, que tipo, pra eles é tão normal, velho. Eu tive uma experiência uma vez que eu fui gravar no Carnaferrugem. Que eu cheguei e o Kikeu ia fazer a festa. E eu ia gravar com ele. Depois. Já tava certo. Só que a gente queria gravar antes da festa. Enquanto ele tava no camarim. Enquanto você não tava bêbado. Enquanto eu não tava bêbado. Porque depois eu me perdia. Ah, do céu. Eu ia falar que era fanha. E daí... É histérico, né? Daí eu cheguei lá no camarim. Cara, era um camarim. Era um saguão, assim. Era um salão e uma mesona. E o cara comendo de tudo, assim, numa mesona. E ele sozinho e um segurança. E eu fui assim, olhei meio de longe. E falei, cara, se eu for tentar passar por esse segurança... Eu sabia. Eu sabia já que eu ia entrevistar ele. Uma hora ou outra eu ia até o pô. Só que eu pensei, ah, vou ir antes lá. Eu, meu câmera e tudo. Nós olhamos de longe, assim, ele viu que nós estávamos meio de... De lado. De lado. De lado, né? Campeando, né? Campeando, né? Aí ele falou assim, ó, chega aí, chega aí. O que vocês precisam? Pega aí, pega aí. Quer comer? Quer comer? O cara, tipo, um monte de gente boa. Eu falei, ué? O que que tá acontecendo? Messi, Messi tem pinta de pau no cu, cara. Os caras aí estão sendo gente boa. E os caras são gente boa, mano. Tipo, só que eles se prezam muito porque às vezes é os assessor, né? Às vezes é... Embarra muito, né? Às vezes é, tipo, também esses... Compromisso também. Ou os fãs estérico. Também. Porque, cara, o cara tá num dia ruim. Até você, cara. Tipo, você sabe que hoje em dia tem gente que é muito fã teu. Mas qualquer pessoa acha que você chega, tipo, você não tá num dia bom, é difícil você tratar bem a pessoa. Difícil você saber tratar como tratar a pessoa, né, cara? Ninguém sabe da jornada, irmão, tá ligado? Ninguém sabe da jornada. Pô, mas falando isso aí de famoso, tem aquela história do Alok que você foi entregar ou... Aqui em Guarapu. Nossa, o cara... Né? Tem que contar? A gente se conheceu no show do Alok. No show do Alok. Você não tem um grupo? A gente foi lá fora, né? Pra chamar lá. Show do Alok. Não, eu podia ter grupo aí, cara. O Alok eu podia ter... Nossa, ele tá famoso já. Podia ter roubado o celular. Ele tirou a foto. O Ziba. Ziba, né? Ziba, Ziba. Ele que tava tirando as fotos. Daí foi até engraçado que daí ele tirava a foto. Daí o Alok, ele... Tira de novo. Vai tirar. Não, velho. Tira outro. Cara, você não sabe tirar foto? O Alok falava pro cara. Ó, tira aqui. Tirou. Daí ele pegou o celular dele, só botou um efeito. Me deu o celular dele. Coloca o teu Insta aí e posta. Isso aí eu fui ali comer. E eu com o celular dele. Ah, bebê tranquilo. Depois eu fiquei... Eu postando... Entreguei pra ele. Marcou o Juninho errado. Depois eu pensei e falei, eu já sou burro. Eu podia ter entrado no Whats dele. O Juninho tá famoso do outro lado. O que é esse Juninho que tá famoso? Marcou o Juninho rascunho lá, cara. Juninho rascunho. Juninho rascunho. Vestido Neymar. Roubado o celular. Deve ir correndo. Virar a notícia. Fazer uma live que... Jovem rouba o celular de Alok. Cara, tem uma coisa que eu esqueci de contar. Que é muito foda. Conta. Que você falou de qual que eu alcancei. De qual famoso que eu... Não, você perguntou qual que eu... Qual que você almejava mais. Almejava mais que eu consegui. Foi agora no passado. Que eu fui pros Estados Unidos e entreguei Pra dois jogadores da NBA. Ah... Que tem uma história muito massa que... Porque... Igual eu falei. Nas minhas viagens eu não... Eu quero viajar. Mas eu quero ter alguma coisa relacionada com os desenhos. Então eu quero achar alguém que... Se ela joga lá pra me entregar um desenho e tal. E nesse eu falei. Nos Estados Unidos. Quem que tem de futebol? Não tem muito time lá. Conhecido. Brasileiro tem uns brasileiros que jogam lá. Mas não são tão conhecidos. Falei. Tem da NBA. Falei. Tem três ou quatro jogadores brasileiros que jogam lá. Falei. Mas NBA deve ser embaçado né. Consegui entregar pros caras. Não conheço ninguém. Falei. Vou mandar mensagem. Tem o Raulzinho. Tem o Felício. Tem mais dois, três lá. Aí mandei mensagem pro Raulzinho pro Felício. Falei ó. Tô indo. Nunca vi os caras. Nem conhecia. Nem sabia. Daí. Mandei mensagem pra eles lá que tava indo pra lá. Que eu desenhava e tal. Se eu fizesse um desenho deles você tinha como entregar né. Aí o Raulzinho me respondeu e o Felício respondeu. Falei. Não. Pode vir sim. Muito massa o desenho e tal e tal. O Raulzinho jogava no Philadelphia 76ers. Hoje tá no Washington. Daí tem. E o Felício joga no Chicago Bulls. Aí. Falei. Meu Deus do céu. O cara falou que. Tade. Fui conversando com o Raulzinho. Ele falou. Cara me avisa bem certo que dia isso vai tá aqui. E se você vai vir mesmo. Que daí eu consigo ingresso pra você assistir. Nossa. Fui pesquisar os dias que eu ia na Philadelphia. Tinha. Eles contra Golden State e Lakers. Tava ruim né. Falei meu Deus. Só. Só. Falei qual que eu vou. Deu. Esse negócio de mudar a viagem. Que ano que foi. Começo do ano passado. Daí. Falei. O que que eu vou fazer. Lembrou. Já tava no Lakers já. É. Eu preciso mudar. A viagem né. Falei. Pra dar certo. Falei. Mas agora qual que eu vou. Será que eu vou no dia. Que tiver quando o Golden State ou o Lakers. O Lakers né. Lembrou. O Curry. O Curry. Falei. Vou no Lakers. E era ali. O Golden State acho que ia ser. Só que ia ser uma semana depois. Ia ficar meio ruim né. Ele mandou mensagem. Falou. Deixei lá. Não sei aonde lá. Tipo de entrada. Tem um lugar que você vai. Que é cheio de cabininho. Que você fala com os caras lá. Da tua identidade. Eles deixam guardados. Os. Do jogador. Aí. Cheguei lá. Muita gente. E eu. Fiz um desenho do Lebron. Porque eu falei. Vou tentar entregar pra ele. Porque eu vejo sempre que no basquete. Os caras ficam aquecendo. Quando tá chegando a torcida. E os jogadores. As vezes vão. Os jogadores vão lá. E tiram foto com. Uma semana antes. Eu vi um piazinho. Que tava com uma. Um cartaz no aquecimento. O Lebron foi lá. E tira uma foto com ele. Falei. Imagina eu. Uma foto com o Lebron. Eu zero a vida. Não. Ele chega. A gente. A gente. A gente pegou um Uber. Pra ele. Falei. Não vamos de metrô. Que vai demorar. Ser assaltado ainda. Perder os desenhos. Tá que lá. Não é tanto assim. Eu falei. Vamos de Uber. Nem queria ter gasto. Era longe. Falei. Mas pra gente chegar rápido. Pegamos fila. A gente chegou. Tinha começado. Acho que uns dois minutos. O jogo. Cheio. Não tinha começado ainda. Mas. Pra você que queria pegar o aquecimento. Ficou atrasadão. Foi. Não ia dar mais. E daí. Aí tá. A gente foi lá. Pegou o ingresso. Fui entrar. Os caras não queriam deixar eu entrar com o desenho. E como é que eu ia falar com os caras. Porque eu não. Eu não. Falo inglês. Meu inglês é. Fala francês né. Merci beaucoup. Aí. 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 Começou. Não. Aí a Brenda entrou. E daí você tem que passar por dois. Detector de metal. Não sei o que. E a Brenda entrou lá. E a Brenda. Sabe falar. A Brenda que meio que ficou falando lá. Falei. Que que eu vou falar pros caras. Não tinha internet pra me botar no tradutor. Nada. Falei. Meu Deus. Eu tentando explicar. Eu tentava explicar do jeito que eu sabia. E eles falaram. Ia lá chamava outro segurança. Não sei o que. Porque não podia. Porque certo. Era uma propaganda que eu ia erguer. Não pode. Porque tem televisão e tal. Então. Foi. 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 Até que eu consegui explicar pro cara. E. Deixou eu entrar. Meio que. Eu queria pegar. E lá fora. Eu tava de calça. Queria. Enrolar o desenho na canela. Fechar. Dá um miguezinho. Mas não. Ele deu certo. Aí. No outro também. Me barraram também. Que não queriam deixar dela. Eu consegui. Mas daí. Era um crachá assim. Eu tenho até hoje ali guardado aqui. Era um quadrado ali o crachá. Family room. Que é onde fica a família dos jogadores. Lá embaixo. Do lado. Do lado da casa. Caríssimos ingressos. Caríssimos. Eu fui pesquisar. Eu falei. Meu Deus. Que deve custar muito. Ainda mais contra os Lakers. Fui lá. Acho que era 1.500 dólares cada um. É caríssimo cara. Só que daí. O banco do Sixers tava na nossa frente. E o do Lebron tava lá no outro lado. Mas eu tenho o vídeo ali. O Lebron. Que era a mesma coisa. Ele tava ali na parede do Lebron aqui. E cara. Três metros de altura. Eu ficava. Meu Deus. Eu não sei se eu gravava. Que homem. Sim. Daí depois. Daí fui. Lá embaixo. Ele tinha. Tinha uma. É uma salinha lá. Tinha uma salinha aqui. Que fica a família dos. Dos jogadores. Que eles vão pro vestiário. E a família fica ali esperando. Tipo um vestiário pra família. Cheguei lá. Tava cheio de. De gente assim. Lá. Daí tinha tipo sorvete de graça. Comida de graça. Hoje em dia. Tudo tem de graça. Vamos comer. Dezoito sorvete. Mas tem que aproveitar né. E o povo acreditou que você era da família. É. Meio parecido. Parecido com o Lebron. Aí começou a sair os jogadores assim. Cara. Os caras. Grandão assim. Daquele mesmo. Eu falei. Daí eu não caia a ficha ainda. Porque o cara tava. Os caras da NBA aí. O que eu fazia ali né. Porque eu falava. Não é verdade. Os caras da NBA aqui ó. Meu Deus. Aí começava vindo os jogadores ali. Eu pedia pra tirar foto com uns ali. Daí chegou o Raulzinho. O Raulzinho é menor que eu. Do mesmo tamanho. E tá na NBA aí. E é fera lá. Então viu. Pra você que tem o sonho. É. Não desista. Pode ser pequeno. Desista do sonho. Você precisa ser barulho. Você precisa ser barulho. Não é nem tão alto. Só é bom. Só é bom. Ótimo né cara. Só é um desgraçado. Filho de uma mãe. Aí a gente ficou conversando lá com o Raulzinho. Ele ficou perguntando onde é que a gente tava. Pra onde a gente foi viajar. Tipo. Parecia que a gente era amigo assim. Não é aquele cara que é o famoso e o fã. Você começa a falar. O cara tava puxando conversa comigo. E eu não sabia o que eu fazia. Ele disse. Não sabe o que você faz né. Você era famoso. O famoso perguntando pra vocês. Você fica. Eu que tinha que estar perguntando pra ele. Sim. Ele é o famoso né. Aí. Aí ele falou. Ah. Vocês vieram como pra cá. Eu falei. A gente veio de Uber. Vamos pegar agora. Ele falou. Não. Vamos lá. Eu levo vocês pra casa. Nossa. Falei. De graça. Vamos. 14 vezes. Não. Não. Ah. Não lembro. Mas ele é. Até tem um vídeo ali. Porque era muito. Era bem mais. Quando ele fazia a sexta. A torcida tava. Ah. Muito massa. Aí. Falei pra ele assim. Não. Capaz. Mas por dentro tava. Vamos. Onde é que tá o carro? Onde é que tá o carro? Quer ir pra tua casa ou pra mim? Eu. Aí eu não sabia que eu fazia né cara. Aí. Sabe aquele túnel assim. Que tem as fotos. Quando chega o jogador assim. Com os caras. Com os caras. Bem mal assim. Com. Coisinha assim. Andando. Eu andando assim. Com ele ali. Nem tava acreditando. Aí. Segurança de uns 3 metros. Você era o que tava andando com ele na mãozinha? Tipo as crianças. Aí. Aí. Segurança lá na frente. Paradão assim. Ele pegou. Ele tirou do bolso. Deu a chave do carro pra ele assim. Não. Vamos sair. Abriu a portona assim. Quando ele abriu a porta cara. Tinha Lamborghini. Tinha Ferrari. Tinha todos os carros do jogador. E ele de Uno. Não. A dele é uma Mercedes. Aquelas. Sei lá. Grandona lá. E a hora que ele abriu a porta. Que ele saiu assim. O carro dele. Ele é aqui. Abriu o carro. E eu falei. Será que eu vou no porta mal? Como é que eu entro nesse negócio? Vou na frente. Vou atrás. Não sei nem pisar aqui dentro. E a hora que a gente saiu. Todo mundo assim. Tinha um monte de gente. Raul. Raul. Gritando. Gritando. E eu entrando no carro dele. Daí eu entrei no carro. Eu falei. Meu Deus do céu. E eu assim. O que que eu tô fazendo? O que? Aí a gente foi sair. Tinha um cara no. Lá no. Uma câmera e tal. O Raulzinho falou. Ele era de uma. Acho que era da Record. Que ia gravar. No outro dia. Gravar uma matéria com ele. E ele falou pros caras. Pra gravar a hora de eu entregar o desenho pra ele. Então ia passar também. Só que os caras não conseguiram entrar pela área. Não sei da onde lá. Ele parou no portão. Pra falar com o cara. Enquanto isso. A Brenna tava no banco de trás. Eu mandei mensagem. Grava. Grava. Depois eu mostro pra vocês. Pra vocês verem que é verdade. Porque eu falei. Se eu falar que eu peguei o caramba com o cara. Ninguém vai acreditar. A Brenna gravou um vídeo de 3 segundos. Ah. Porque ela também tava. Ela falava. Ela falava. Será que eu gravo ou não? Ela ficou meio escondido. E ele conversando. Me levando embora assim cara. Levando a gente. Eu demitia. Daí ele falou assim. Ó. Tá vendo aquele prédio. Era o maior prédio que tem lá na Filadélfia. Se vocês quiserem sair pra comer e tal. Eu tenho lá. Ó. Lá no topo dele. É um restaurante top. Eu fiquei pensando. Cara. Não tem o dinheiro que você tem. Tá louco. Não joga ele bem. Eu falei não. Topo. Acho que vamos lá. Acho que vamos lá. É de graça. Cara. A gente sai com gente rica. E a gente sabe que eles vão pagar né. A gente devica naquele jeito assim. Deixa que eu pago tudo. Você quer pagar tudo. Não. Deixa que eu pago. A gente quer dar uma de humildão né. Vamos rachar. Rachar. Daí ele fala assim. Ah. Pede o que você quiser né. Aí você ainda vai no mais barato né. Você sabe que o cara tem dinheiro pra pagar tudo ali né. Vou querer só uma água. Só uma água. Não tô com fome hoje. Ah. Comi em casa. Cabe ele comi. Eita porra. Acabou isso. Viu. Viu. O que que ia te falar. Cara. Eu tive a mesma experiência. Foi na NBA também. Não. Você andou com o Raul. Raul. Pisou no carro chique. Eu tive que tirar o tênis pra entrar no carro. Mas é que nós fizemos de barro. Não. 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 Eu tava. Nesse dia lá. Louã cara. Santana. Coleman Santana. Cara. A gente tirou na Santana. A gente tirou na Santana. A gente tirou na Santana. Não. Toma lá. Santana. Que salvamos ela. A gente mudou a sua cultura. Daí o meteorinho. Cudu. Daí nós terminamos naquele dia. Lua Santana. Querendo você ai. Querendo você aqui ó meu. O meu brother. Que eu não vou deixar o meu irmão. não vai deixar o parceiro é que não é tanto porque isso é que eu conto porque queres que eu preciso contar conta de volta da conta de conseguir a aula é que a parada não pode encostar de cara estava lá na estrada estava gravando terminando gravar a equipe inteira foi para o hotel que o seu indico qualquer outro estava gravando com música está gravando o projeto do do que era no cantinho da família dele não é isso é tipo não é que é não é que a família com música antiga e tal sim alguma coisa assim né é um pocket show que é feito foi feito na família dele gravando sua música antiga aí a equipe gravou todo mundo foi embora que eu sei o gui e daí nós lá bebendo fumando e pitando e não sei o que né cara e não será ele não é que ele é o ou o gui eu e o gui daí o luana é bem amigo do gui chegou lá do lado assim e eu tomando uma cerveja ele que está tomando aí eu não sei se ele quer um whisky eu falei quero né ele falou então peraí que eu vou pegar eu falei não pode o luana vai buscar um copo pra mim o luana vai fazer um copo pra mim e ele pegou e foi cara ele falou que ele ia fazer do dele e ele foi lá não é eu vou fazer um copo pra você lá foi lá fazer do dele e eu com o gui assim e faça com um pouco de relu e me estraga com um pouco de relu eu se fosse você eu ia falar cara você não sabe fazer gole eu não sabe daí nós ficamos tipo só que assim só cutucando entre nada e volta que você pode é ruim quem que é o bom quem que é o bom a lua ali ó faça aí o meu copo certinho chamei o luana vou fazer o meu copo aí hoje e vai ligar daí ele trouxe assim tem uma mal os caras não podem eu preciso contar essa história pros meus netos pôs meu neto você nem vai ter neto temos que arranjar a namorada pra colocar ali o cara é uma mal o cara é um artista o cara tem que colocar dentro do carro dele e você já pensa nossa foda-se minha vida Santana foda-se a pobreza tipo cara você já já se sentiu a vida quando eu treinei com o Lucas Luca lá em Pitanga ele também tava com o carro lá com a equipe dele uns 3, 4 a gente acabou o treino meio junto certeza que você dobrou o peso né pra que eu tava focado no meu treino naquele dia sabe ele gritava cara ele tava com a playlist só o músico do Lucas Luca no fundo aí os caras foram com o carro lá da equipe dele e eu fui com o meu carro aí a gente saiu junto da academia a hora que ele terminou o treino eu falei acabei também né cara falei vamos arrumar pro show né velho eu ia cantar uma música do Lucas Luca mas eu não sei nenhuma aí foi o dia de sábado todo ele toma banho ouvindo o Lucas Luca daí tá cara aí ele tava de carro eu pensei cara vou deixar meu carro aqui vou pedir uma carona depois eu dou um jeito de buscar né cara mas aí me faltou coragem também achei que você tinha pedido ele falou não não tem carona na peça tá mal mas tem mais algum perrengue famoso que se passou assim perrengue não na verdade o cara vai e pega carona cara eu até agora não vi perrengue nenhum cara ele só fez coisa que eu queria fazer tem mais algum perrengue tem show que a gente vai e não consegue entregar fica lá esperando mas foi ali no candói que eu entreguei pro Leonardo também chupa acredito que tava frio hein nossa nossa frio pra entregar o desenho pra ele eu tava com o dedo duro assim é esse pau eu lembro de você eu lembro de você lá eu acho lembro e você já fez algum desenho de corpo inteiro assim de tua pessoa de corpo inteiro já de jogador mas eu faço eu terminei essa semana uma encomenda de um jogador ele com a família dele sabe o que eu lembro quando faz um desenho de corpo inteiro cara Tita Lake não lembro da professora de arte falando ué mas por que que isso não fez chão tá voando tá voando isso aí é teste do psicodélico lá da autoescola eu reprovei duas vezes nesse teste de fazer risquinho com toda a razão eu reprovei uma tava falando do desenho do Juninho que tem que ter a calma fazer os risquinhos eu reprovei duas vezes no teste do risquinho o psicólogo não tem dia que passava eu tava desenhando mas eu sou um artista então cara só pra tipo assim você saber você tá ligado que você ir pra um museu você tá com 21 anos e é um sonho teu é uma parada que você gosta se você continuar se especializando se torne talvez um não criar um museu você se torne talvez um um artista renomado um DiCaprio 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 confundi você é desenhista do nada você vira ator confundiu o DiCaprio com o Leonardo o Leonardo DiCaprio com o DiCaprio o DiCaprio o DiCaprio o DiCaprio eu falei cara o cara quer que eu vire famoso pra ele virar ator depois? ah mas até o Neymar fez filme né cara não o Neymar fez filme se entenderam se entenderam fez filme fez uma participação do La Casa de Papel vocês entenderam só gol que ele não tá fazendo muito ele fez eu assisti essa semana eu coloquei lá ele participou do XXX lá com o Samuel L. Jackson lá cara porra cara porra imagina você cara não mas eu voltando lá imagina você já imaginou você assim cara o Da Vinci mas fala que é só quando o cara morre eu acho que ele me dá o que? quando o cara vira tipo igual esses caras é só depois de morrer não espera ah sim os caras não valorizam pode ser que aconteça mas eu não vou ver né a hora que você morrer você vai valorizar mais mas é verdade outra coisa que eu quero saber de arte você sofreu ali pra fazer uma porra de uma foto desenho desenho mesmo que você tenha copiado cara é uma arte do caralho pra você fazer não copiado tipo olhando a foto fazendo desenho pegando a referência né mas eu falo que é copiado porque muita gente me pede fazer tatuagem que é criação a criação eu não faço eu é copiar a foto dizendo mais e assim você acha muito o que que aí que a TV vai desligar aqui ó ó ó ó você acha assim daquelas pessoas aqui hoje da arte moderna que chega e coloca o quadro pega três cores de tinta o que que você acha a minha dor é a minha arte e daí um cara um negócio que a pessoa jogou tinta ali por 30 segundos não não sei eu tô supondo mas assim tem muita muita arte desse tipo que cara é muito menos trabalhosa do que uma arte que você faz e mais valioso e mais valioso isso não te dá um tipo um porra é eu claro é arte né tem tudo tudo é arte mas eu penso assim mesmo tipo é uma igual você falou um quadro que o cara pintou ali só fez um risco vale muito mais que o meu que é bem trabalhoso que você faz uma não é qualquer pessoa que eu acredito que você pegar uma tela e pintar assim igual tem algumas artes antigamente esse posso dizer que qualquer pessoa faz mas pegar com o rosto de uma pessoa e tentar passar é mais difícil ter alguém que consiga claro tem que treinar muito mas é igual você falou na minha opinião poderia valer mais não 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 tô querendo ser ignorante é o trabalho manual o que eu acho eu não sei fazer palitinho assim o desenho mas o que eu acho eu acho que essas pessoas esses artistas que fazem obras abstratas eles tem muito mais valor pelo seu nome pela sua história do que pela obra em si né quando o cara faz um desenho realista ou hiper realista cara é um puta trampo porque tem toda uma proporção ali por trás e além dessa proporção tem muitas coisas que você corrige algumas imperfeições e algumas coisas que você pra ficar perfeito você deixa essas imperfeições então eu acho que eu tem nada a ver com desenho e nem sei posso nem saber o que eu tô falando mas eu imagino que a galera que faz desenhos abstratos embora tenha o seu valor tem muita coisa da hora tem gente que faz três respinguinha ali e que né mas é muito expressão do sentimento é expressão do sentimento é uma expressão do sentimento acho que a arte abstrata é mais isso eu acho tipo o seguinte é cada arte uma arte né por exemplo você pegar e fazer uma tatuagem numa pele você não vai saber por exemplo arquitetura é uma arte totalmente diferente e você não tá expressando alguma coisa realista às vezes você tá puxando linha você tá pensando lá na frente esculpir alguma coisa é uma arte totalmente diferente então alguma coisa que você consegue fazer mas você não consegue fazer o que a outra pessoa faz e nem a outra pessoa fazer o que você faz então cada uma tem o seu valor né não lógico com certeza eu não sei como como que como funciona tipo o valor dessas artes eu vi esses tempos não sei se é verdade mas que essas obras são tão valiosas que a gente olha e acha que é uma coisa mais fácil do mundo que é a escada ali mas o valor é tão grande porque falaram que tipo o Leonardo da Vinci especulação pelo tempo que ele levou pra fazer eles não faziam essa arte em um dia eles levavam 10 anos pra fazer essa arte então por isso que o valor dela é e tem o sentimento tem isso aqui tem toda uma história é todo um contexto né não dá pra você se basear pela finalização do projeto eu acho que a arte em si a hora que ela tá penduradinha ali ela já tá pronta mas tipo tem tudo a ver em questão vamos falar desses malucos que são né que são referências são mais antigos tem a ver com o texto histórico tem a ver com o conceito cultural político da época e a própria o sentimento que o cara e a gente eu falo isso eu falo isso pela questão de alguma forma ou outra também não sei se sou artista mas também trabalho com design enfim é uma outra categoria que tem muito a ver com o estado de espírito da pessoa e em estado que ele tá na vida também então por isso que eu digo eu acho que muito mais essas questões abstratas ou que tenham um significado que é muito mais pro artista do que pra quem tá vendo porque quem justifica a arte é o artista não tem tipo assim ah você tá lá no museu você tá observando a arte você tira a tua o que você vê você tira a tua ideia é o que a gente tava falando mas o que você vê é muito talvez seja muito diferente do que o cara que fez né eu acho que é essa que é a jogada do negócio abstrato você poder tirar tua conclusão e absorver daquilo o que que é da arte boa é parecido que a gente tava falando também do famoso ali a gente primeira vez a gente olha o cara mas ele não sabe a vida dele o que que é então eu acho que a arte é a mesma coisa você olhar um desenho meu você vai olhar o desenho mas você não sabe tudo que eu tive que fazer pra chegar até lá é igual é igual eu falo eu comecei a lançar uns vídeos lá no youtube dos desenhos que eu entrego pros jogadores porque quem vê só vê eu a foto dele entregando mas não sabe que igual pro sei lá um jogador o jogador olha o meu desenho ah é um desenho as vezes os caras não dão muito valor porque eles não sabem o que que eu o desenho começa quando eu penso em fazer o cara depois eu tenho que procurar a foto achar uma foto boa pensar primeiro na foto porque ah o Neymar o que que tem que ter umas estratégias também não vou fazer uma foto do rosto dele tem que fazer sei lá quando eu fiz ele comemorando o título olímpico momento que você é importante pra ele também é importante pra ele pra ele se identificar pra ele não ser só um desenho ser um negócio que marque ele pra ele olhar e falar nossa lembrado do momento então é isso depois você faz o desenho que demora pra fazer aí você tentar fazer chegar no cara e cara tem muita emoção na hora que você tá fazendo tipo assim eu sei que quando você tá fazendo ali você tá vendo que tá dando certo você e você fica imaginando do começo ao fim cara você faz o olho igual você já fica mano do céu eu sou muito fome você é o melhor olho que eu fiz na vida não e o massa o massa é quando depois que você faz o desenho que você chega e olha pro cara você olha o olho dele a sobrancelha e fala nossa eu fiz isso aqui eu fiz aqui é a mesma coisa que eu desenhei olha essa pelo de barra eu fiz lá só que também ninguém sabe muita gente não sabe disso quem trabalha com parte de criatividade que existe o bloqueio criativo e até no desenho que mesmo que você cara eu preciso terminar esse desenho aqui mas tipo assim não basta você seguir uma risca mesmo que esteja reproduzindo alguma coisa você só tá só tá reproduzindo cara tem o bloqueio criativo porque você não sabe realmente a cor não sabe sabe tipo principalmente o desenho colorido tipo um rosto se você pegar e olhar uma foto que tem um rosto aqui você vai pegar aquele lápis cor de pele e vai ah essa parte aqui você tem que pintar a cor de pele não aí você tem que usar um verde tem que usar um azul tem que usar uma cor pra ficar naquela cor pra dar a diferença de luz e sombra é pra chegar naquela cor só que você olha a foto você acha que é só passar uma cor uma cor de pele mas você tem que passar um monte igual tipo a perda do olho aqui você vai fazer um pouco mais escuro mas não você tem que passar um vermelho a própria cicatriz que o cara tem aqui às vezes tem que fazer uma sombrinha pra parecer que tá um furo é muita coisa e o desenho também a pessoa olha assim olha a foto né muita gente fala ah como é que eu vou pegar essa foto vou passar pra cá mas eu não olho a foto você não pode olhar a foto sei lá o rosto o rosto inteiro você pega por partes por partes recorto aqui ó esse pedaço aqui da pessoa eu tenho que fazer o que tá aqui não é eu imaginar que é uma bochecha você tem que desenhar o que tá aqui é um ponto você tem um risco tem que desenhar um risco o olho eu não vejo um olho eu vejo um risco assim não como é que você faz em relação tipo assim vou pegar uma foto que tá aqui no computador mas vou ter que ampliar ela esse negócio de proporção você faz você tem alguma técnica que você usa que você tenha criado é o esboço o esboço dele esse daí na verdade tem um monte de gente que pode criticar outros que entendem quem é dizer você entende mas tem vários tipos de esboço tem o decalque que você coloca o outro lá decalque faz profundidade dele aí tem o grid que você pega a foto vamos supor eu vou pegar aquela foto ali e você quadricula a foto tinha o que você aprende na escola é daí você numera os quadrinhos você desenha o quadradinho quadricula a folha vai dizendo quadradinho por quadradinho mas é muito serviço tem outros mas o que eu faço é a mesa de luz que eles utilizam que quem for pensar assim vai olhar olha eu pego a foto aqui sei lá eu coloco hoje na tv você bota na tv desliga a luz bota a folha em cima contorna onde tá quem olhar fala muita gente fala ah mas você tá copiando daí eu faço faz igual mas não é é o contorno o desenho o realismo é você fazer os detalhes os detalhes eu quero ver você fazer o esboço qualquer um faz e igual eu criei uma teoria que eu igual quero lançar meu curso eu quero pras pessoas entenderem melhor que eu eu inventei na minha cabeça como se fosse uma corrida que uma pista é um U os caras vão começar aqui tem um atalho no meio o cara do grid que é o esboço grid que é do quadriculadinho ele vai completar a prova o do mesa de luz vai pegar o atalho vai chegar mais rápido só que os dois vão chegar no mesmo lugar então o grid o esboço tudo quanto é tipo de esboço você vai chegar no mesmo lugar que é você fazer o esboço da pessoa o contorno tem gente que tem mais facilidade de fazer com esboço é tem gente igual a gente tava conversando esse dia porque a gente tem um grupo desenhistas do Brasil que tem mais de 30 pessoas eu criei o grupo com um amigo meu a gente começou a adicionar a galera que entrega desenho pra favor e tal faz uns 4 anos já a gente já fez amigo secreto no dia do desenhista que a gente troca desenhos e eu até joguei essa ideia lá no grupo do esboço pedindo aqui mas aí é meio para também né já sabe que você vai ganhar mas não sabe de quem né aí tem uns que desenha melhor você fala mas que seja esse cara aí e tem uns que desenha meio ruim você fala mas não sei tomar você já passei aí eu até joguei lá pra ver o que eles acham né aí tipo a galera meio que entendeu alguns falaram não eu entendo o teu jeito por quê? porque eu faço bastante encomenda então se eu for fazer no grid eu vou levar uma semana pra fazer só o esboço então pra me entregar uma encomenda como eu tenho bastante tem que achar um jeito mais rápido pra não ter mais daí eu igual o último lá que é onde ele falou que ele prefere fazer assim porque ele quer aprender fazer olhando fazer porque ele não tem encomenda não tem nada então ele só que ele falou cara eu entendo você tá super certo você tem que achar um jeito que é bem mais rápido e eu viu e na verdade o verdadeiro o cara que vai ficar bom mesmo você que ficou bom você aprendeu dos dois jeitos e cara você aprender dos dois jeitos daí você não precisa você se conserta você se conserta sozinho é e tudo na verdade porque eu tenho na minha cabeça que eu não como eu nunca fiz curso nunca vi vídeo nada eu tudo que eu aprendi até hoje foi na minha cabeça que eu olhava e falava o que será que eu tô errando aqui é a criatividade eu via sei lá um desenho de outra pessoa eu falava mas o meu olho tá assim o meu olho tá assim eu acredito que ele fez assim eu tentava não dava certo tentava do seu jeito deu então é assim eu ia fazendo então tudo eu fui melhorando fui treinando todo dia já saiu muito olho vesgo? bastante já já saiu terminou terminou o desenho pegou lá chegou assim o ruim é quando você tá fazendo um desenho e erra alguma coisa que não dá pra pagar você fala a gente não deu tudo de novo o do Alok eu derrubei açaí em cima do desenho só que foi numa parte que era a mesa de som dele daí eu consegui ia ter desenho em cima mas se fosse na parte branca eu ia ter que fazer tudo de novo mas teve já da Marília Mendonça que eu entreguei pra ela lá em Pato Marília Mendonça e Bruno Marrone eu fiquei acho que uns 4 dias sem dormir porque eu sou eu deixo tudo pra última hora se o show é em dezembro eu vou fazer no dia eu vou fazer no dia do show eu deixo pra fazer no dia do show ao invés de eu fazer antes eu deixo pra fazer no dia aí o da Marília Mendonça e o Bruno Marrone o show era sei lá amanhã eu comecei agora a fazer o desenho aqui pra terminar amanhã madruguei não dormia aí eu tava desenhando e dormi cara e dei com a cabeça no lápis aqui ó sangrando eu postei lá e tem um cara lá no show com a cabeça no lápis depois eu fui no show vestido de unicórnio não eu cheguei da faculdade era meia noite e dei meus amigos ah vamos ali tomar um show eu falei não tem que desenhar tem que desenhar nem comecei o desenho não vamos vamos fui ainda mais tomei dois show pedi que eu me dava um sono na hora que eu tava desenhando na hora que eu acordei sangrando aqui ó nossa mas nem deu certo deu certo o desenho deu ainda bem que não pingou lá ah você deu o sangue pelo trabalho meu Deus literalmente cara que massa esse papo hoje hoje foi muito bom muito massa é quer falar alguma coisa pra gente agradecer cara eu só agradeci pra essa conversa massa conhecimento que você passou pra gente tudo obrigado a vocês não sei se não tava muito longe não tá muito longe cara eu só tenho a agradecer mesmo é foi um belo de um aprendizado aí numa pessoa que também tem tem a mesma linha de pensamento que eu que eu sempre tive que era desse negócio de desenhar de me criar que cara é difícil é uma parada muito desvalorizada e você tem que achar um mercado sozinho ninguém vai fazer por você e galera valoriza os caras que são foda que são perto de você dá a mesma moral que você é fã isso aí cara dá a moral aí pra nós antes da gente finalizar porque depois que nós ficamos rir vocês vão tudo tomar no não tô brincando galera antes da gente finalizar fala das nossas redes sociais nosso canal fala hoje do nosso canal de youtube novo lá também isso 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 ó galera além do nosso canal oficial aqui do pode dizer podcast a gente tem dois outros canais cortes a gente tem o canal de cortes que a gente vai estar alimentando agora né a gente tá nesse processo de estar alimentando e tem o canal do queijedo pode dizer que lá vai ter o que a gente vai fazer uma parte gastronômica a gente vai cozinhando lá e olha é diferente o Cassiano só posta comida né por favor né cara eu tava acompanhando os stories do Cassiano é só comida cara só comida então a gente já gravou um pouco de conteúdo a gente vai estar postando comida lá a gente vai estar postando nosso dia a dia tem saúde tem saúde tem saúde tem saúde saúde né cara cara último vídeo que nós fizemos aqui esses caras falando pra mim tomar banho velho a galera caiu em cima aí velho mas tomou? olha ó tava com a perna não agora a gente quer pra você tirar o bigode a quebrada caiu em cima aí cara todo mundo vindo olha lá nunca tomou banho vai tomar banho agora vai tomar no cu nunca tomei banho agora só que os caras estão mandando nesse canal do queijedo pode dizer a gente vai estar colocando outros conteúdos lá a gente vai cozinhar a gente vai fazer humor tentar fazer humor né a gente vai tá postando nosso dia a dia a gente vai chamar pessoas pra participar de alguns programas desafios tipo assim além do pode dizer a gente é muito mais coisa e a gente quer tá mostrando pra vocês gerando conteúdo quer te mostrar essas coisas então em breve vocês vão ter que se inscrever no canal do queijedo pode dizer já se inscreva no canal de cortes que os melhores momentos vão estar lá né e eu acho que é isso né cara no canal do QG pode se inscrever já gente pode se inscrever lá que até esse vídeo subir já vai estar com a capa pronta isso já vai estar rolando nosso instagram inscreve lá no do ah meu deus você quer gostar uma piadinha antes de nós terminar hoje? gostou né no x-viz vai estar lá toda rapaziada instagram, tiktok, facebook, youtube, pode dizer podcast procura nossos outros canais lá que é o corte do pode dizer e também o QG do pode dizer estamos em tudo estamos em tudo que é lugar adiciona ah outra coisa adiciona 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 fala mais uma vez aí o teu as redes sociais tudo juninho desenhos tudo juninho desenhos é o juninho rascunho é só juninho é só juninho rabisco tem uns que me chamam de rabisco rapaziada é isso? vamos finalizar então né isso aí o nosso convidado finaliza? o nosso convidado finaliza você tem que pedir pra você faz um agradecimento aí vai fala só da letrinha agradecer vocês aí pelo convite sabe os créditos mais uma vez foi muito show agradecer vocês aí por ter me convidado né tô me sentindo um pouco importante mas sucesso pra vocês tenho certeza que vai ser muito show e obrigado mais uma vez boa só da letrinha isso aí now the world don't move to the beat of just one drone what time it rise for you now e aí e aí a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto